Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da Diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores presentes, diretor Sandoval, diretor Efrainha, diretor Elisa, diretor Elvio, Saúdo, Procurador Geral, doutor Luiz Eduardo, nosso secretário-geral, doutor Ricardo Max. Temos quórum completo de cinco diretores, estamos, portanto, assim, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 47ª reunião pública ordinária da Diretoria de 2021 e temos aqui alguns comunicados. Primeiro que amanhã, quarta-feira, dia 15 de dezembro, a partir das 15 horas, a ANEL vai realizar de forma híbrida a audiência pública 29 e 21 de 2021, que busca obter subsídios sobre as minutas de resolução normativa e dos procedimentos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, o próprio DI e os interessados em fazer a exposição oral de forma presencial devem se dirigir ao auditório da ANEL às 14h30 para realizar o seu credenciamento e os interessados que não puderem estar presentes e desejarem realizar a exposição à distância devem caminhar o vídeo até às 12h de hoje, 14 de dezembro de 2021, para o e-mail aceri.anel.gov.br. As informações estão na página da ANEL na internet. Já no dia 17, sexta-feira, às 10h da manhã, vamos ter a inauguração da nova sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a SESP. Prestigearemos nossa parceira estadual nessa nova sede, que certamente possibilitará a continuidade do trabalho de excelência já desenvolvido pela SESP na descentralização das atividades da ANEL. Também na sexta-feira, dia 17, a partir das 15h, na B3, em São Paulo, a ANEL e o Ministério de Minas e Energia realizam o leilão de transmissão número 2, 2021. O leilão ofertará cinco lotes que somam 902 quilômetros de linha de transmissão e 750 megavolt-ampere em capacidade de transformação de subestação. Os empreendimentos estão localizados em cinco estados, Amapá, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. E na segunda-feira, dia 20, encerram-se os prazos de contribuição para dois instrumentos de participação pública da ANEL. Trata-se da consulta pública 6821, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de consolidação normativa referente à aplicação da conta de desenvolvimento energético para geração de energia elétrica. e também da consulta pública 6921, que busca obter subsídios sobre as minutas de resolução normativa e dos procedimentos de pesquisa e desenvolvimento e inovação PRO-PDI. Na terça-feira, dia 21 de dezembro, às 10 horas, na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, será realizado o Leilão de Reserva de Capacidade 2021. O certame visa a contratação de potência elétrica e energia associada proveniente de usinas termoelétricas novas e existentes com início de suprimento em 2026 e 2027. São esses os informes, senhores diretores, vamos então, seguindo o nosso rito, doutor Elvio. Eu gostaria, diretor André, de fazer apenas uma observação em relação a um processo que nós deliberamos na semana passada, a abertura de uma consulta pública para discutir a resolução conjunta ANA e ANEL. E a ANA já deliberou também na mesma data, mas ela abriu a consulta pública, ficou proposto abrir a consulta pública a partir do dia 16 de dezembro. Quando nós deliberamos, nós deliberamos como abrindo no dia 15 de dezembro. Então, para compatibilizar os prazos, porque é uma resolução conjunta, eu estou aqui fazendo uma alteração, propondo uma alteração da nossa consulta pública, que começaria no dia 15 de dezembro, para começar no dia 16 de dezembro e concluir no dia 13 de, perdão, no dia 14 de fevereiro. Originalmente era 13 de fevereiro, estamos postergando por um dia, tá? Compatibilizar com o ato da ANA. Exatamente. Perfeito. Então, vamos deliberar sobre a ata da 46ª reunião pública. O doutor Elves já fez aqui algumas ponderações que devem ser, Ricardo, ajustados na ata, essa data de consulta pública que vai ser realizada para compatibilizar o prazo ANA-ANEL. Questiono os diretores se existe mais alguma observação e não existindo, declaro aprovada a ata da 46ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 21. Vamos deliberar também a ata da 13ª reunião pública extraordinária da diretoria de 21. Se todos concordarem, permaneçam como estão, está aprovada a ata da 13ª reunião pública extraordinária de 2021. Solicito, então, ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informo que a pauta da 47ª reunião pública ordinária foi publicada com 73 itens. A deliberação em bloco será dos itens 23 a 73. Foram retirados de pauta os seguintes itens 10, 40 e 53. Há pedido de sustentação oral para os itens 5, 9, 19, 21, 22 e 41. Pedido de preferência para o item 21, 22. Informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos, então, serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, dos itens 23 a 73, exceto o item 41, destacado, e os itens 40 e 53, que foram retirados de pauta. Depois, já na ordem de preferência, os itens 1, 22, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 41. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores, senhor procurador e a todos que estamos assistindo. Agradeço ao secretário-geral. Pela ordem, diretor André. Pois não, doutor Elvio. Eu vou solicitar que o item 2, perdão, deixa eu só confirmar aqui. O item 2, ele fique para o final da reunião, por favor. Eu tenho que fazer alguns ajustes, eu gostaria de solicitar isso. Ok. Agradeço ao secretário-geral e vamos submeter a votação dos senhores diretores os itens do bloco desta pauta. Então, questiono se existe alguma observação sobre os itens do bloco, em não havendo, em votação, os itens do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu aprovo o bloco, com exceção do item 57, que eu peço vista em mesa. Eu também aprovo os itens remanescentes da pauta do bloco. Eu também aprovo o bloco e proclamo que os itens do bloco da 47ª reunião público-ordinária da ANEL estão aprovados por unanimidade, a exceção do item 41, que foi destacado, 40 e 53, retirado de pauta, e o pedido de vista em mesa do item 57, feito pelo diretor Efraim. Bom, senhores diretores, vamos dar início à ordem do dia. Assim, solicita o secretário-geral que apregou o primeiro processo para julgamento. Item 1. Processo 48.500.005201-2021-21. Assunto. Estabelecimento da Receita de Venda da Energia Elétrica das Centrais de Geração Núcleo Elétricas UTNs ANGRA 1 e 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. De acordo com o disposto na Lei 12.111 de 2009, o pagamento decorrente da geração de energia das usinas ANGRA 1 e ANGRA 2 deve ser rateado entre todas as concessionárias, permissionárias e autorizadas do serviço público de distribuição no sistema interligado nacional e sua receita decorre de tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. A metodologia de cálculo da Receita de Venda de Energia Elétrica das Centrais de Geração Núcleo Elétricas ANGRA 1 e ANGRA 2 pertencentes à eletronuclear foi publicada na Resolução Normativa nº 1838, de 18 de dezembro de 2018, que aprovou o submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET. Conforme esses procedimentos, a receita de venda da energia elétrica dessas duas centrais geradoras deve ser calculada com periodicidade anual, sendo definido um ciclo de revisões tarifárias periódicas a cada cinco anos, a partir de 1º de janeiro de 2019. Nos demais anos, é realizado reajuste tarifário. A Resolução Homologatória nº 2.821, de 15 de dezembro de 2020, estabeleceu a tarifa e a receita de venda dessas usinas para o ano de 2021. Em 15 de outubro de 2021, por meio do ofício nº 231, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, solicitou informações à Eletrobras Termonuclear, a eletronuclear, para subsidiar esse processo de reajuste. Porém, apesar do processo tarifário de 2021 tratar de um reajuste tarifário anual, o submódulo 6.7 do PRORET prevê que sejam reconhecidos os investimentos realizados pela eletronuclear nas duas usinas, desde a última revisão tarifária até o presente ano, como uma forma de equilibrar a transição entre a mudança do período de revisão de 3 anos para 5 anos. Assim, em 25 de outubro de 2021, por meio do ofício nº 235, a SGT e a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, solicitaram à eletronuclear informações de investimentos a serem reconhecidos no processo tarifário de 2021, o que foi respondido entre os meses de outubro e dezembro de 2021. Em 18 de outubro deste ano, por meio do ofício 232, a SGT solicitou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, informação acerca do valor da contribuição associativa paga ao operador referente a essas centrais, o que foi também respondido em 3 de dezembro de 2021. Em 25 de outubro de 2021, na 42ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 7 de dezembro de 2021, por meio do Memorando 382, a SFF encaminhou à SGT os valores validados de faturamento e pagamento realizados pela eletronuclear, quanto à aquisição de combustível nuclear no ano de 2021. E nessa mesma data, por meio da nota técnica 258, da SFF, a SFF encaminhou à avaliação da base incremental dos ativos imobilizados realizados entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de junho de 2021, conforme previsto no submódulo 6.7 do PRORETE. Em 8 de dezembro de 2021, por meio da nota técnica 291, a SGT instruiu o processo de alocação de energia de Angra 1 e 2 às distribuidoras cotistas no ano de 2022. Ainda em 8 de dezembro de 2021, promovi uma reunião com representantes da eletronuclear, da SGT e da SFF, por meio da qual busquei compreender melhor algumas questões referentes ao fundo de descomissionamento e aos custos de combustível. Em 10 de dezembro de 2020, foi emitida a nota técnica 295 da SGT, com o cálculo da tarifa e da receita de venda dessas duas usinas, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022, é o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora Elisa, senhor secretário-geral. A procuradoria não tem o que contribuir nesse processo, já que não há uma questão jurídica envolvida. Bem, diretor André, eu solicitei para deixar mais claro o que nós estamos propondo, uma apresentação técnica, então eu vou solicitar que seja feita, e vai ser para a nossa satisfação, vai ser presencial. Bom dia, doutor El, relator desse processo. Bom dia, demais diretores e diretores, e a todos que acompanham essa reunião pública. Meu nome é André Neves, trabalho na superintendência de gestão tarifária, e vou fazer uma apresentação sobre o processo de reajuste da receita e da tarifa de Angra para 2022. A receita de Angra, receita fixa, ela é composta pelos itens da parcela A, que são custos que a empresa não tem gestão, essa gestão é bem limitada. Pela parcela B, que são os custos que efetivamente a empresa tem gestão, que é o caso dos custos operacionais e dos investimentos realizados. Mas a parcela de ajuste dos itens da parcela A, que é feito o ajuste entre a cobertura, que foi concedida no último processo, e os valores realizados. E ainda tem a aplicação da alíquota do PIS COFINS. A parcelar, ela é composta, então, pelo fundo de descomissionamento, que é uma cobertura que é concedida para a composição desse fundo, para que no final da vida útil das usinas haja recursos necessários para o descomissionamento dessa usina, conforme o regramento e as exigências pelas autoridades competentes nesse assunto. Temos o custo de combustível nuclear para a geração da energia, o custo de transporte em função do acesso à rede de transmissão e distribuição, e os encargos setoriais, como a taxa de fiscalização e a contribuição associativa do INS. E no processo de reajuste, normalmente a parcela B, ela é reajustada pelo IPCA, mas aqui neste processo, está sendo considerado os investimentos que foram realizados entre janeiro de 2018 e junho de 2021, porque lá no processo de revisão de 2018, ao mudar a revisão de três para cada cinco anos, foi estabelecida essa fase transitória com reconhecimento dos investimentos neste processo. Falando sobre o fundo de descomissionamento, que é o item da parcela A, o fundo de descomissionamento, até o último processo, os recursos necessários em dólar para o descomissionamento, estava estimado em 1,3 bilhão de reais, e para esse processo agora, está estimado em 1,6 bilhões de reais, o que representa, então, uma variação desse custo de 25,66%, e isso decorre porque a eletronuclear submeteu à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nem o novo plano preliminar de descomissionamento, e o que nem por meio do ofício 436, agora de setembro, informou para a área nuclear que aquele plano estava satisfatório e a necessidade, então, de se adequar ao aporte de recurso com base nessa nova estimativa, sendo o que nem responsável que disciplina o fundo de descomissionamento. E aqui, então, no cálculo da parcela anual cobertura, é considerada a média da taxa de câmbio dos últimos três anos, sendo que, para 2022, essa média está em R$ 4,81, sendo que, em 2021, foi de R$ 4,23, que representa uma variação da taxa de câmbio aplicada de 13,7%. Com isso, considerando, então, a estimativa de custos para o descomissionamento, a taxa de câmbio, a vida útil remanescente das usinas, a cobertura tarifária que já foi concedida para essa finalidade, a parcela para 2022, então, passa a ser de R$ 373 milhões, cerca de R$ 373 milhões, sendo que, em 2021, foi de R$ 186, que representa o impacto no reajuste da receita de 5,44%. Com relação ao combustível nuclear, é dada uma cobertura para os próximos 12 meses, sendo que essa cobertura, com base na estimativa que é apresentada pelo eletronuclear, que tem como referência a programação de faturamento por parte da INB Indústria Nuclear do Brasil, que é a empresa pública autorizada a fabricar e fornecer o combustível, e essa estimativa também de custos está tendo uma variação significativa de 37,38% em relação à cobertura que foi concedida em 2021, que foi de R$ 827 milhões, o que tem uma contribuição, então, no impacto no reajuste da receita de 9,03%. Além disso, é apurada também uma parcela de ajustes entre a cobertura que foi concedida no ano passado e os valores que foram pagos para a eletronuclear. A SFF informou que os valores pagos validados de cerca de R$ 718 milhões, o que incorpora uns pagamentos que foram realizados no final de 2020, que a eletronuclear não tinha ainda comprovação para apresentar no processo anterior. e a SFF ainda informou que foi apresentada documentação em faturas na ordem de R$ 283 milhões, mas que ainda está pendente de pagamento. Então, aqui o encaminhamento é de considerar, então, esses valores que já foram pagos, esses valores que estão a pagar, o que totaliza R$ 1,2 bilhão, sendo que a SFF informou que foi apresentada uma terceira parcela com expectativa de pagamentos ainda a ser realizada, mas como não havia documentação, não estamos considerando aqui no processo. Com isso, a parcela de ajustes que vai entrar na RECI 2022 é de R$ 88 milhões e está saindo a parcela do ano passado, do processo passado, que foi negativa em R$ 303 milhões. Então, tirando essa parcela negativa, incorporando essa nova parcela para 2022, tem um impacto no reajuste da receita de 11,46%. Com relação à parcela B, então, foi definida no PRO-RETS, no módulo submodo 6.7, que foi reconhecido agora os investimentos realizados entre janeiro de 2018 e junho de 2021. Então, a SFF nos informou para a SGT ter os valores provisórios da BAD de remuneração regulatória, com investimentos ainda a casa de R$ 527 milhões, uma taxa média de apreciação de 3,25%. E considerando, então, esses investimentos informados, que ainda estão em processo de fiscalização pela SFF, com os parâmetros que foram definidos na última revisão de 2018, como o OEC e a taxa da RGR, então está sendo calculada aqui a remuneração de capital e a cota de integração regulatória para o ano 2022, que vai ser referente também para o ano 2023. E o encaminhamento, então, que lá em 2023, quando for a revisão, que se revisite esses valores com base nos valores fiscalizados, a validação final por parte da SFF. Com isso, nós temos que os custos operacionais que compõem a parcela B, ela, então, não está sendo revisada aqui, apenas em corpo reajustada pelo IPCA, o que representa uma variação de 10,74%, que é justamente o IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Já a remuneração de capital tem uma variação menor do que o IPCA acumulado, de 5,61%. Aí tem o impacto também da depreciação considerada no cálculo. Já, por sua vez, a cota de reintegração regulatória, ela já tem uma variação de 15,61%, de forma que a parcela B, a variação total é de 10,38%, um pouco abaixo do IPCA acumulado e com impacto no reajuste da receita de 6,44%. Com isso, a receita de Angra para 2021 está tendo uma variação em relação ao processo anterior de 36,44%, uma variação significativa, e pelo gráfico aqui, podemos observar que o custo de combustível é o item que mais impacta, sendo que a parcela econômica com impacto de 9,03%, e a parcela de ajuste, que praticamente só a totalidade, também é referente à parte do combustível, com impacto de 11,95%. Daí temos o fundo de combustível com 5,44% de impacto e temos aqui o pisco físico 3,13%. Só uma dúvida, André, essa parcela de ajuste é referente a esse ano que se concluiu que ficou deficitário o pagamento de combustível. Aí, para ajustar, está sendo acrescido agora. É isso? Isso, essa parcela de ajuste tem o efeito da retirada financeira que foi negativa no último processo, e a incorporação da apuração foi feita agora em relação à cobertura concedida para esse ano e o que foi realizado. E o realizado é maior que a cobertura concedida. Isso. Ou seja, também no combustível nuclear, estamos tendo uma alta elevada aqui no combustível associado a gás, carvão e demais combustíveis. Vou aproveitar que você está aí no púlpito e fazer a... A gente está falando de uma empresa que, a priori, vive dessa receita, correto? Como é que essa empresa consegue sobreviver a esse descasamento temporal? Vocês entenderam, diretor? Interessante a gente... Eu sei que não cabe aí na nossa apresentação, mas façam a reflexão aqui para os diretores. Porque a gente tem um descasamento financeiro e aí que ele se recupera ex post. Olha que a gente está dando na tarifa agora para ele recuperar durante o ano, o que, sobremaneira, ele se enfrentou no decorrer do ano vigente. E aí ele vai recuperar no que vem. Interessante essa situação das duas coisas. Das duas, ou tem um superávit financeiro no caixa bom, sinal que as outras parcelas foram capazes de ter caixa. Tem um colchão, né? Ou também nós estamos falando de um colchão. Mas, enfim, só era essa reflexão. Pode seguir aí a nossa apresentação. Perfeito. Então, com os efeitos... Então, com os efeitos das parcelas que é incorporada na receita da usina, a receita fixa para 2022, então, é de R$ 4,672,326,695,19. E daí a gente verifica aqui nesse gráfico que na parcela A, o custo de combustível representa 63% da parcela A e quando eu olho o gráfico, a receita como um todo, a parcela A representa 39%, sendo que o custo de combustível em relação à receita toda representa 24%. E a parcela B representa 50% da receita de Angra 1 e Angra 2. Além disso, nós temos também aqui nesse processo o reajuste da tarifa de Angra, né? Que está em vigor, que é R$ 249,64 por megawatt-hora. Essa tarifa, então, sobe em 2022 para R$ 349,15 por megawatt-hora, o que representa aí um reajuste da tarifa de 39,86%, sendo que essa tarifa que é considerada na cobertura tarifária dos processos das distribuidoras cotistas de Angra 1 e Angra 2. E a variação da tarifa é um pouco maior que a variação da receita, porque no palco da tarifa, nós consideramos, então, o montante de energia que é alocada às distribuidoras, que é definida em um outro processo, que para 2022, esse montante em megawatt médio, ele sofreu uma pequena redução em relação que foi considerada no ano passado. Por isso, acaba tendo essa... justifica essa variação da... E essa tarifa, R$ 349,15 por megawatt-hora, ela representa um... Estimamos um impacto médio tarifário para as distribuidoras de 0,75% no ano de 2022. Bem, aqui eu termino a apresentação e agradeço pela oportunidade. Bem, eu quero primeiramente agradecer ao André, que tem um sobrenome forte. Eu vou pedir aqui a permissão aqui para a diretoria para dispensar a leitura da fundamentação, que está trazendo exatamente os pontos que o André muito bem colocou de forma bastante didática e também agradecer aqui a presença da Cris, também representando a área da SGT. E eu vou apenas fazer alguns comentários aqui em relação ao que está trazido no voto. O processo de revisão tarifária da eletroamericana ocorreu em 2018. E, como disse o André, foi definido que as revisões passariam a ocorrer a cada cinco anos, não mais três anos. E a próxima revisão em 2023. Com essa alteração de três para cinco anos no âmbito dessa audiência pública que foi incorporada no submódulo 6.7 do PRORETE, se criou uma excepcionalidade. excepcionalidade, excepcionalidade no processo de reajuste de 2021, que se passou a se considerar, ou se considerou, a base incremental dos ativos imobilizados entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de junho de 2021, como também fez referência o André. Neves. Com base nas informações... É que era cruz, viu, doutor, quando o senhor falou nome forte. É que tem dois nomes fortes. Ela tem vários, inclusive guerra. Com base nas informações que foram prestadas pela eletronuclear, a SGT calculou a remuneração de capital e a cota de reintegração regulatória a vigorar no cálculo da receita fixa para os anos 2022 e 2023. Por isso, estou propondo que a validação definitiva da base de remuneração regulatória tenha os seus efeitos considerados no processo de revisão de 2023, momento em que será definida a receita para 2024, quando a parcela B será revista na integralidade após a submissão à participação também em consulta pública. E, nesse momento, a ANEL verificará eventual divergência entre os valores provisórios de remuneração de capital e da cota de reintegração regulatória que vigorarão em 2022 e 2023 e os valores que deveriam vigorar com base na base definitiva e determinará os possíveis ajustes financeiros reconhecidos na receita de 2024. Outro ponto que eu quero destacar é o fundo de descomissionamento. A eletronuclear informou que o novo plano preliminar de descomissionamento foi submetido à Comissão Nacional de Energia Nuclear que nem também como fez referência o André e que os valores estimados tiveram um salto dos atuais um bilhão aproximadamente um bilhão e 300 milhões para um bilhão e 600 também aproximadamente 645 milhões. Quanto a esse ponto eu busquei compreender um pouco melhor qual a razão para esse incremento no fundo de descomissionamento que foi também como fez referência que a SGT um incremento bastante significativo. E para isso nós fizemos reunião com as áreas técnicas e a própria eletronuclear quando foi esclarecido que há necessidade de se compor o total de recursos necessários para a completa desmobilização das instalações industriais considerando a atual data de término da outorga de ambas as usinas sendo o caso mais premente o de Angra 1 que deveria ser descomissionada já em 2024. Os estudos mais recentes consideram que um cenário mais adequado a realidade das usinas brasileiras. A gestão de recursos para o descomissionamento consiste em estabelecer uma estimativa de gastos necessários a arcar com as atividades a serem realizadas e depositar gradativamente recursos em um fundo financeiro de modo que ao final da vida operacional da instalação o fundo financeiro contém a saldo no mínimo igual às necessidades a atender. Uma espécie de RGR no caso da nuclear. Também eu pesei a informação de que já existe tratativas da eletronuclear com a QNEM e o poder concedente para fins da extensão da vida útil e da outorga da usina Angra 1 por mais 20 anos como é prática usual no setor de geração nuclear. Nesse contexto eu trago a reflexão de que com a prorrogação da outorga haverá mais tempo hábil para a integralização desse fundo de forma mais gradual evitando com isso repasse imediato de todo o seu custo a tarifa dos consumidores que pode ser benéfico para todos os consumidores. Assim ainda que eu concorde que a eletronuclear deve atender a exigência de composição do fundo conforme apontado pela QNEM entendo que há espaço para que a ANEL estreite o diálogo com a própria QNEM a eletronuclear e os demais atores envolvidos na exploração da atividade de geração nuclear no intuito de se aprimorar o processo de definição tarifária para os próximos anos e aí faço essa recomendação também a SGT e não só a SGT mas a ANEL como um todo para que a gente promova essa interação mais próxima com o QNEM eletronuclear e quanto ao custo de combustível nuclear como já foi referenciado aqui pelo diretor André foi adotada a estimativa dos valores correspondentes aos eventos anuais programados contratualmente com as indústrias ou com as indústrias nucleares do Brasil ou a INB no cronograma das recargas de ANGRA 1 e 2 conforme está previsto no submódulo 6.7 do PRORET que também foi apontado aqui nas slides que totaliza um bilhão aproximadamente um bilhão 737 milhões de reais todos esses elementos que ora se justifiquem pela natureza do processo de exploração da energia nuclear ora de pressão de custos que passamos em relação ao câmbio e ao valor do combustível pressionaram a tarifa das usinas dessas duas usinas o que resulta em uma alta uma tarifa de 349 reais e 15 centavos por megawatt hora isso representa um reajuste de quase 40% 39,86% um impacto médio estimado nos processos tarifários das distribuidoras cotistas de ANGRA 1 e 2 de 0,75% para 2022 e considerando que o André fez referência a todos os pontos que interessavam e que fazem parte da fundamentação do voto eu vou passar diretamente então e feitos esses comentários eu vou passar diretamente ao dispositivo pelo exposto e considerando que consta do processo 48.500.005201 2021-21 voto pela emissão de regulação homologatória conforme o minuto anexa para aprovação da receita fixa de 4.672.326.695 reais e 19 centavos para o ano de 2022 o que resulta na tarifa de 349 reais e 15 centavos por megawatt hora é o voto em discussão bom senhores diretores só chamar a atenção para um aumento no valor da tarifa de ANGRA que sai de 249 reais e 64 centavos por megawatt hora de acordo com o relato do doutor Elvio para 349 reais e 15 centavos por megawatt hora um aumento de tarifa de 39,86% isso vai refletir na tarifa média Brasil nas distribuidoras cotistas de ANGRA um aumento em torno de 0,75% no processo tarifário de cada uma vejam que esse item se soma àqueles itens que estão pressionando a tarifa para cima no ano de 2022 e aqui conforme já foi apresentado o destaque é para o aumento do valor do combustível de 9% e para a parcela de ajuste que é justamente a receita que foi estimada e que teve em vigor em 2021 de 249,64 não foi suficiente para cobrir os custos então ficou um déficit de 11,95% que está sendo colocado na tarifa agora de fato vai exigir mais um item que pressiona a tarifa para cima e vamos ter que avançar na nossa agenda de desoneração tarifária para buscar aqui os devidos ajustes para ter algo equilibrado para o consumidor bom senhores diretores nada mais a ser colocado então em votação acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta do relator da matéria doutor Elvio Guerra também acompanho a proposta do relator se antes também de parabenizar o André Lúcio Neves aí daí vem a origem do nome forte né doutor Elvio pela apresentação e exposição que nos fez bom então proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu emitir resolução aleatória que aprova a receita fixa de 4.672.326.695,19 para o ano de 2022 o que resulta numa tarifa de 349,15 por megawatt hora para remunerar a venda de energia elétrica das centrais de geração ANGRA 1 e ANGRA 2 valor esse que vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022 próximo item item 22 processos 48.500 002828 barra 2021 traço 21 assunto outorga do 2º banco de reatores de barra na subestação Silvânia diretor relator original Efraim Pereira da Cruz diretor relator com voto vista André Pepitone da Nóbrega informa ainda que há um pedido de sustentação oral para este item em observação aos princípios que norteiam o processo administrativo diante de relatório fático suficientemente abrangente produzido pelo diretor Efraim relator da matéria permito-me referir apenas ao objeto da discussão e as questões adicionais percebidas ao longo da instrução do voto vista então trata-se do estabelecimento de parcela adicional de receita anual permitida a RAP a Silvânia transmissora de energia responsável pela subestação Silvânia conforme contrato de concessão número 10 2021 em contrapartida a implantação do segundo bloco de reatores de barra em 500 KV 3 de 50 MV e o empreendimento foi iniciado indicado no plano de outorgas de transmissão de energia elétrica 2020 o POT 2020 aprovado em 3 de fevereiro de 2021 com necessidade para outubro de 2023 e a questão pública do leilão de transmissão número 1 2020 a sessão pública do leilão de transmissão número 1 2020 ocorreu em 17 de dezembro de 2021 estando a Silvânia transmissora de energia do Aravante STE apresentado a segunda menor proposta do lote A em razão da desqualificação do proponente vencedor a requerente foi chamada a apresentar seus documentos sendo qualificada a assumir o empreendimento e firmado em 14 de maio de 2021 o contrato de concessão número 10 2021 compunham o referido lote condição preservada na convocação da Silvânia transmissora a instalação operação e manutenção da subestação Silvânia incluindo um banco de reator de barra de 500 KV 3 mais 1 de 50 MVA a implantação da linha de transmissão Silvânia Trindade o seccionamento das linhas em 500 KV Samambaia em Borcação Circuito 1 e Samambaia em Tubiara Circuito 1 entre outras instalações de transmissão e na 36ª reunião pública da diretoria da ANEL ocorrida em 28 de setembro de 21 o diretor relator votou pela aprovação de termo aditivo ao contrato de concessão número 10 nos moldes do artigo 65 parágrafo 1 da lei 8666 de 93 como forma de atribuir à concessionária responsabilidade pela implantação do empreendimento esse aqui seria o breve relato dos fatos existe um pedido de sustentação oral não é comum a gente conceder sustentação oral no voto vista fica a critério do colegiado mas eu entendo que não temos razões para impedir a sustentação então vamos deferir a sustentação sustentação oral da representante da Silvânia Transmissora de Energia S.A. a senhora Fernanda Danã caros diretores gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade de apresentação dessa sustentação oral após o pedido de vista do diretor geral no caso em questão que versa sobre a autorga do segundo banco de reatores de barra na subestação Silvânia cuja proposta da SCT sustentada pelo diretor relator é que essa se desse via aditivo contratual ao invés do processo autorizativo de reforço ao contrário do levantado na última reunião de diretoria da ANEL é notório pela ampla seleção de precedentes nessa agência que a autorização de reforços é de fato a regra geral para a contratação de escopo adicional licitado em qualquer fase do projeto seja ele implementação no início perto da conclusão ou já em operação comercial mostrando-se absolutamente excepcional que se cogite a hipótese celebração de aditivo contratual sendo esta uma inovação tanto jurídica quanto regulatória nos contratos de concessão de transmissão e que se dá no âmbito específico de um processo sem a ampla participação pública e a concordância dessa concessionária isso porque o contrato de concessão é claro ao prever em sua cláusula quarta que a transmissora deverá executar reforços e melhorias nessas instalações de transmissão nos termos da regulação específica oferindo as correspondentes receitas a serem estabelecidas pela ANEA a regulação específica seria de fato o módulo 3 da resolução normativa 905 de 2020 que estabelece as condições de implementação de reforços e determina a necessidade de que a parcela adicional da receita seja calculada com base no banco de preço de referência da ANEA essa metodologia notoriamente privilegia e sempre privilegiou a modicidade tarifária que se visa alcançar seja no momento do estabelecimento prévio da receita seja quando da sua revisão tarifária utilizar o resultado da licitação para se inferir o preço de determinado módulo após o leilão não reflete a realidade dos investimentos e o que o investidor legitimamente buscou ofertar em um lance específico para o escopo global definido assim o que essa concessionária visa alcançar no caso em questão não é a solução apenas em busca da receita mais vantajosa e sim de um processo justo que respeite os normativos vigentes a própria regra estabelecida pela agência tanto nos processos visitatórios quanto autorizativos a segurança jurídica e toda a confiança legítima que rege o relacionamento entre a administração pública e seus administrados em prol da manutenção de ambiente regulatório sólido como sempre foi visto o setor de transmissão e que ganhou forte atratividade nos últimos anos é importante também destacar que a autorização de reforço é a regra prevista no contrato de concessão não havendo qualquer lacuna que necessitasse de regulação diversa especialmente pelo artigo 65 da lei nº 8666 destaca-se que essa lei sabidamente não é nem citada nas leis de regência dos contratos de concessão de transmissão uma vez que esta não foi concebida para regular tais contratos sendo sua aplicação apenas subsidiária quando não houver conflito nesse ponto convido o doutor César Pereira do escritório Justin Pereira Oliveira e Talamini para complementar o embasamento jurídico da questão muito obrigada meu nome é César Pereira falo em nome da Silvânia transmissora de energia e agradeço desde logo a oportunidade de me dirigir a esse colegiado conforme indicou a doutora Fernanda Danã eu vou tratar de alguns aspectos específicos sob um ponto de vista jurídico o primeiro ponto diz respeito a constatação essencial de que o contrato de concessão em questão não contém nenhuma previsão que submeta a concessionária a alterações unilaterais de escopo até algum limite específico como prevê em relação a compras obras serviços a lei 8666 no seu artigo 65 a única previsão contratual a respeito do tema é a da cláusula quarta subcláusula décima primeira que prevê a possibilidade de reforços ou melhorias nas instalações de transmissão nos termos da regulação específica da NEO ou seja nos termos da resolução normativa 905 de 2020 não há nenhuma alusão contratual à lei 8666 ou a sua ou aplicação especialmente do seu artigo 65 quando trata das alterações unilaterais do objeto do contrato e a razão pela qual não há nenhuma alusão à lei 8666 no contrato é que ela não é aplicável a lei 8666 é concebida com base numa previsão constitucional específica do artigo 37 inciso 21 para outra coisa é para regular efetivamente os contratos de obras serviços alienações e compras a sua aplicação subsidiária às concessões é absolutamente limitada justamente porque as concessões são reguladas por outros diplomas legais editados com base em uma previsão constitucional específica do artigo 175 portanto é necessário deixar muito claro esse ponto não existe previsão contratual de aplicação de nenhuma solução sequer similar a do artigo 65 da lei 8666 o segundo ponto necessário de se discutir é justamente a impossibilidade de uma aplicação retroativa de qualquer alteração que a agência em tese pudesse pretender fazer em relação a resolução normativa 905 de 2020 e ao regime que dela deriva extraível do contrato de concessão essa resolução reflete a prática reiterada da agência em relação a reforços e tanto o regime contratual a estabilidade necessária a estabilidade contratual que deriva de um ato jurídico perfeito quanto o regime de segurança jurídica consagrado pela lei de introdução às normas do direito brasileiro na sua redação de 2018 já vigente portanto quando da celebração do contrato de concessão impedem a alteração retroativa de interpretação a frustração da orientação geral adotada pela administração e portanto preservam a segurança jurídica a estabilidade regulatória que são tão caras e tão características do setor de transmissão de energia e por fim uma palavra a respeito da motricidade tarifária a modicidade tarifária como já se destacou deriva fundamentalmente do respeito às regras contratuais da aplicação dos mecanismos regulatórios próprios criados e desenvolvidos para preservá-la como o banco de preços da ANEL a discussão portanto transcende o caso concreto e diz respeito acima de tudo a preservação da segurança jurídica a insegurança sim é que ameaça a motricidade tarifária inclusive para o futuro e em face disso a Silvânia transmissora de energia pede que na decisão dessa douta diretoria colegiada se preserve o regime contratual se preserve a estabilidade regulatória e se dê aplicação ao regime próprio da resolução normativa 905 de 2020 para o reforço em questão muito obrigado agradeço imensamente a sustentação oral promovida pela Ester Light pela Fernanda Danã e pelo César Pereira agregam valor ao nosso debate então vou retomar aqui a fundamentação senhores diretores em 9 de novembro de 21 a Ester Light encaminhou um resumo dos argumentos apresentados na sustentação oral realizada na 36ª reunião pública ordinária e novamente agora com o intuito de reiterar a inaplicabilidade da proposta de aditivo contratual ao presente caso transcrevo-os resumidamente a seguir como síntese do posicionamento da empresa então o presente processo e o posicionamento da SCT a SCT estaria equivocada ao entender que a inclusão deve ocorrer por meio de alteração unilateral no contrato com celebração de termo aditivo fundado no artigo 65 da lei 8666 entendimento que não deveria ser confirmado pela diretoria aqui aqui a argumentação da Sterleit a inexistência de dever de submissão ao aumento do escopo o entendimento proposto não encontra respaldo no contrato de concessão esse dever é previsto apenas no artigo 65 da lei 8666 a qual não é referida no contrato a previsão contratual de aplicação de regulação específica a cláusula quarta do contrato prevê que pela execução de reforços a Silvânia transmissora de energia tem o direito de auferir as correspondentes receitas nos mesmos termos da regulamentação específica segundo a qual a RAP deve ser calculada com base no banco de preço de referência da ANEL e não no deságio oferecido no leilão pela concessão e a jurisprudência sobre o tema aos precedentes da ANEL demonstram que a autorização de reforço é regra mesmo nos casos em que a sua implementação se dá antes da entrada em operação comercial das instalações ou em contratos que já possuem em seu objeto a função de transmissão autorizada entendimento que é respaldado juridicamente pela Procuradoria Federal da ANEL a impossibilidade de desconsiderar o contrato o contrato prevê a metodologia se aplicada para incremento de receita em caso de autorização de reforço não podendo se desconsiderá-la apenas em pró de uma solução supostamente menos onerosa e por fim a necessidade de preservar a segurança jurídica a solução pretendida desconsidera todo o modelo financeiro e contratual gerido e proposto pelo investidor com base nos quais o deságio do leilão foi calculado afetando diretamente as condições previamente pactuadas bom em desacordo com o pretendido pela Silvânia transmissora de energia a orientação adotada pelo diretor relator endossa a conclusão apresentada pela superintendência de concessões de transmissão por meio das notas técnicas 382 de 2021 e 477 de 2021 segundo a qual o acréscimo de RAP no presente caso não deve ocorrer por meio de procedimento autorizativo de reforço conforme a resolução normativa 905 de 2020 e sim por meio de aditivo contratual nos termos do artigo 65 paráfro 1º da lei número 8666 de 21 de junho de 93 o entendimento não foi acompanhado pela diretora Elisa Baço que votou pela emissão de resolução autorizativa nos termos da regulamentação vigente oportunidade que pede vista do processo segundo a SCT o artigo 65 paráfro 1º da lei 8666 prevê que o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras serviços ou compras em até 25% do valor inicial do contrato por meio dessa sistemática o acréscimo na RAP quando linearizado pelo deságio ofertado seria de R$ 2.223.772,78 o procedimento autorizativo a sua vez utiliza como referência o branco de preços de referência da ANEL sem considerar o deságio decorrente do leilão por essa sistemática o acréscimo da RAP seria de R$ 5.900.528,98 portanto a diferença de aproximadamente 60% entre uma alternativa e outra por outro lado a RAP autorizada tem caráter provisório e passa por revisão após a entrada em operação comercial do empreendimento é dessa forma que o regramento vigente garante que o preço do serviço será adequado ao que é praticado no setor elétrico então ao fundamentar seu voto o diretor relator defende que em caso similar a Procuradoria Federal teria se manifestado acerca da viabilidade da aplicação do artigo 65 da lei 8666 aos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica é a nota número 13 de 2021 da Procuradoria Federal da ANEL o relator também apontou que no ano de 2012 a Procuradoria Federal havia se manifestado em caso semelhante acerca da possibilidade de celebração de termo aditivo ao contrato de concessão parecer número 292 de 2012 diferente do apontado pelo relator no entanto entendo importante destacar que o exato ponto controvertido nos autos não foi analisado pela Procuradoria Federal de maneira específica nem foi enfrentado pela diretoria da ANEL anteriormente sendo a primeira vez que esse assunto está sendo tratado no colegiado é que os precedentes ora trazidos dizem respeito exclusivamente aos limites e a possibilidade de alteração unilateral do contrato pela administração pública de módulo amplo a Procuradoria e a Diretoria da ANEL não se debruçaram sobre a forma se é aditivo ou se é resolução autorizativa ou sobre as condições para o acréscimo se seria ou não mantido o deságio do leilão que são esses sim objetos de discussão controvertida nesses autos o que está em análise agora é a forma de se promover o acréscimo a resolução autorizativa ou aditivo contratual bem como a condição para esse acréscimo se deve ser aplicado o mesmo deságio do leilão para o objeto do acréscimo ao passar por esses temas busca-se saber ao final se o TO do artigo 65 para o primeiro da lei 866 de 93 aplica-se para o fim de alteração em contratos de concessão de transmissão de energia elétrica no ponto senhores diretores não são poucos os casos em que em situações análogas a que a hora se aprecia foram expedidas resoluções autorizativas de reforço em favor da otorgada vale-me dos exemplos trazidos pela própria Silvânia transmissora de energia ao longo do processo e a qual eu cito aqui nesse voto diversas resoluções sobre a questão controvertida destaco o artigo 124 da lei 8666 que dispõe que se aplicam as licitações e os contratos para permissão ou concessão de serviço público os dispositivos desta lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto logo a primeira premissa que devemos ter é que a lei 8666 de 93 é aplicável apenas subsidiariamente as concessões de serviço público ou seja aplica-se a lei 8666 de 93 desde que a matéria não seja tratada expressamente pela legislação de concessões públicas e pelo contrato de concessão o que claramente na vista desse relator de voto vista não é o caso nesse sentido observo que a lei geral de concessões públicas estabelece como cláusula essencial do contrato de concessão a disciplina específica sobre a forma de se promover o acréscimo ao objeto da concessão conforme se verifica na imposição legal do artigo 23 inciso 5 da lei 8987 de 27 de fevereiro de 95 são cláusulas essenciais do contrato de concessão assim diz a 8987 no inciso quinto do artigo 23 aos direitos garantias e obrigações do poder concedente da concessionária inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e a consequente modernização aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos das instalações então em cumprimento ao dispositivo legal contrato de concessão número 10 objeto desse processo traz em sua cláusula primeira as seguintes definições para reforços e melhorias melhorias compreendem a instalação substituição ou reforma de equipamento de instalação de transmissão existente ou adequação dessas instalações visando manter a prestação do serviço adequado de transmissão de energia elétrica conforme disposto na lei 8987 95 e na regulamentação da ANEL e sobre reforços compreendem entre outros a instalação substituição ou reforma de equipamento de instalação de transmissão existente ou adequação dessas instalações visando entre outros aumenta a capacidade de transmissão a cláusula quarta décima primeira subcláusula do contrato prevê que transmissora deverá efetuar reforços e melhorias nos termos da regulamentação específica oferindo as correspondentes receitas a serem estabelecidas pela ANEL e aqui eu reporto o conteúdo da cláusula quarta e da décima primeira subcláusula então a cláusula oitava terceira subcláusula dispõe que as receitas recorrentes dos reforços ou melhorias serão revisadas periodicamente ou seja a única forma contratualmente permitida para se fazer acréscimo a objeto de concessão é por meio de autorização para reforço ou melhoria nos termos da resolução normativa 905 que é a norma regulatória específica para esse tipo de situação por consequente constata-se que a legislação específica de concessões públicas o contrato de concessão e a regulação específica tratam exaustivamente da matéria a exceção dos limites para os acréscimos de maneira que não restam dúvidas de que as normas específicas devem prevalecer sob a previsão genérica do artigo 65 para a primeira lei 866 no tocante à forma do acréscimo e aplicação das mesmas condições do contrato aliás a doutrina do direito administrativo há muito reconhece a inaplicabilidade em regra do teo do artigo 65 parágrafo 1º da lei 8666 para alterações de contrato de concessão de serviço público contratos que são complexos e incompletos por natureza conforme reconhece o professor Marcos Nóbrega a esse respeito também os professores Carlos Ari Sandfeld Jacinto Arruda Câmara e Rodrigo Pagani de Souza esclarecem que uma das razões para a inaplicabilidade do artigo 65 parágrafo 1º da lei 8666 aos contratos de concessão de serviço público é a impossibilidade de determinar qual seria o valor do contrato nas concessões conforme se verifica desse trecho esclarecedor que assim diz outra importante razão para se excluir a incidência da regra limitante prevista no artigo 65 parágrafo 1º e 2º da 866 sobre contrato de concessão diz respeito a extrema dificuldade de se fixar o que seria para fins dessa norma o valor do contrato é mais fácil identificar o valor dos contratos administrativos comuns o valor do contrato nesse caso é o valor da remuneração a ser paga ao contratado este é o valor do contrato um contrato de fornecimento é o valor do produto num contrato de obra é o valor cobrado para a execução da obra e assim por diante não existe essa facilidade porém no contrato de concessão de serviço público nas concessões não há um valor fixo definido como remuneração do concessionário qual o valor desse contrato é a previsão de remuneração advinda das tarifas é a margem de lucro prevista para os concessionários é o valor do investimento realizado deve-se somar a todos esses fatores o valor dos bens transferidos ao concessionário então não há uma resposta precisa ser dada vale dizer que não há um valor certo a ser tomado como referência como se tem no caso dos contratos comuns tudo isso dificulta senhores diretores ou melhor inviabiliza por completo a aplicação do citado limite pois que nas concessões a limitação estaria baseada em certa referência o valor do contrato em suma além de tudo que já foi dito faltaria também o valor de referência adequado caso se quisesse aplicar a limitação prevista na 8666 bom apenas por isso já é já se conclui que o teor do artigo 65 da lei 8666 não se aplica ao caso devendo ser obedecida a norma regulatória específica amparada na lei de concessão pública lei 98987 e no contrato de concessão número 10 que prevê procedimento autorizativo para tratado de resolução normativa 905 de 21 destaco que a inaplicabilidade do artigo 65 parágrafo 1 da 8666 decorre justamente da inexistência de norma regulatória e contratual específica que tratam da ampliação do objeto do contrato de concessão diferentemente do que ocorre nas situações em que se discute a redução do objeto contratual isso porque as situações em que o interesse público revela a necessidade de redução do objeto contratual não há no modelo regulatório atual e nos contratos de concessão previsão específica a regular o tratamento a ser dado razão em que se admite a aplicação do artigo 65 do 866 a fim de preencher uma lacuna regulatória essa foi a razão do parecer 484 de 2019 da procuradoria ter opinado pela legalidade da proposta de redução do contrato 5521 com consequente licitação do ativo retirado do contrato em síntese para as situações de aumento de escopo contratual existe tratamento regulatório e contratual específico que é autorização de reforço e melhorias quando não for caso de licitação do objeto afastando-se então a aplicação do artigo 65 do 866 e para as situações de redução do escopo contratual não havendo atualmente tratamento regulatório e contratual específico então admite-se o artigo 65 do 866 esse cenário indica inclusive a necessidade de aprimoramento do modelo regulatório e das normas contratuais a fim de que passe a existir futuramente previsão também específica para as situações de redução do escopo contratual afinal de contas nós só temos norma específica para ampliação do escopo contratual só essas razões seriam suficientes na nossa ótica para afastar a aplicação do artigo 65 da 866 ao caso de análise porém existe mais razões senhores diretores que considero relevante compartilhar aqui no colegiado sobre o ponto de vista econômico interessa-nos refletir sobre a RAP ofertada pelos participantes do certame muito embora a ANEL utilize parâmetros objetivos no cálculo da RAP máxima do leilão tais como banco de preços ANEL prazo de implantação ou prazo de outorga não se sabe ao certo o papel que cada elemento cumpre na composição da RAP ofertada pelo agente a inevitável assimetria de informações quanto aos custos em que o agente econômico irá incorrer quanto a participação de cada elemento no custo total quanto ao prazo para conclusão de obras e eventual antecipação quanto a taxa de retorno de projeto enfim quanto as muitas variáveis consideradas na tomada de decisão na realidade esta é uma característica intrínseca a modelagem escolhida para a contratação do serviço de transmissão de modo que não se pode afirmar e consequentemente não se pode impor tal fato ao concessionário que o deságio obtido no conjunto se aplica individualmente a cada equipamento ao mesmo tempo não sendo esta possibilidade conhecida quanto da realização do leilão é certo que a silvânia transmissora não poderia tê-la considerado na rápida ofertada não se trata afinal de prática reiterada da ANEL afinal assim como não há qualquer previsão contratual ou regulamentação a esse respeito há ao contrário um consolidado arcabouço regulatório que estabelece a necessidade de emissão de resolução autorizativa de reforço de sorte que impor algum diverso ao concessionário atenderia a princípios e valores conquistados ao longo de tantos exitosos certâmetros já realizados refiro-me a segurança jurídica a previsibilidade a transparência ao tratamento isonômico entre os agentes e ao respeito aos contratos e não cito todos se em um primeiro momento a medida significaria imputar menores custos aos usuários das instalações é fato que um aumento da percepção de risco em horizontes maiores custos que em muitos superariam o benefício alcançado assim a opção pela alteração unilateral do contrato tal como encaminhado implicaria a revisão contratual mais ampla a contrariar as clausas que versam justamente sobre os direitos do concessionário relativo ao reforço de melhorias bem como em desconsideração da regulação vigente tenho a percepção de que essa opção implica não apenas revisão assodada do contrato de concessão e do modelo regulatório mas também cria indesejável insegurança jurídica no setor ao provocar mudança brusca na interpretação da resolução 905 de 2021 e na jurisprudência administrativa desta agência essa alteração busca brusca de entendimento é duplamente vedada no nosso ordenamento jurídico primeiro pelo artigo 24 parágrafo único da lei de introdução de normas do direito e segundo pelo artigo 9 lei da lei 13.848 2018 a lei das agências o artigo 24 veda a alteração de contrato completo e válido com base em mudança posterior de orientação geral e assim dispõe que a revisão nas esferas administrativas controlador ou judicial quanto a validade de ato contrato ajuste processo de norma administrativa cuja produção já se houver contemplado levará em conta as orientações gerais da época sendo vedado que com base em mudanças posteriores de orientação geral se declara inválida aquela situação plenamente constituída e o parágrafo único assim dispõe considera-se orientações gerais interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por práticas administrativas reiteradas de amplo conhecimento público ora em matéria de reforço e melhoria nas instalações de transmissão tanto a resolução 905 de 21 quanto a reiterada jurisprudência administrativa da ANEL constituem orientações gerais sobre o modelo e o tratamento regulatório que são aplicados nesses casos não sendo incomum a autorização do reforço como correspondente parcela adicional derrap pelo contrário incomum é a opção genérica é a opção pela genérica alteração unilateral do contrato prevista na lei 8666 para os fins que se discutem neste processo caminho que caso adotado constituirá inovação regulatória feita em caso concreto em contrateriedade à prática administrativa reiterada e à regulação vigente o que é a própria Lindby Veda do mesmo modo a lei geral das agências reguladoras estabeleceu normas gerais de processos decisórios que impedem a alteração casuística de atos normativos de interesse geral sem a realização de prévia consulta pública conforme se verifica em seu artigo 9 é de dizer que a agência não pode alterar atos normativos de interesse geral sem se submeter ao prévio controle da participação social viabilizado pela consulta pública isso tudo a fim de manter a segurança jurídica no ambiente regulatório e a salvaguarda a direitos e deveres já constituídos na regulação e nos contratos de concessão essas previsões normativas dão garantia de solução a um dos maiores desafios regulatórios que consiste em garantir segurança jurídica e respeito a contratos nos mercados regulados em benefício dos consumidores dos agentes de mercado e dos órgãos de estado por oportuno friso que não está não se está a dizer que qualquer alteração no atual modelo de reforço e melhorias das instalações de transmissão não seja possível ou até mesmo desejável mas sim que eventualmente que eventuais alterações devem ser realizadas através do processo específico de revisão das normas regulatórias pertinentes com a realização de consulta pública que viabilize mais ampla participação social aliás essa foi a conclusão apontada no parecer da procuradoria federal da ANEL o de número 367 2020 ao dispor que utilização de parâmetros distinto daqueles referentes ao PRORET demandaria abertura de consulta pública para alteração normativa e aplicação isonômica entre todos os concessionários em arremate não se pode deixar de registrar a constatação de que houve falha do planejamento do setor elétrico que indicou a necessidade de instalação de um segundo banco de reatores na subestação Silvânia menos de três meses após a realização do leilão 1-2020 o que deixaria claro que se podia antever essa necessidade estabelecer esse escopo maior do edital do leilão e essa necessidade deveria constar do objeto do lote do leilão e não três meses após ter realizado a conclusão do leilão ser identificada essa necessidade então por todo exposto entendo suficientemente caracterizada a necessidade de se aplicar a este e a outros casos semelhantes a disciplina vigente em detrimento da realização de termo aditivo segundo o modelo regulatório específico do serviço público de transmissão de energia elétrica assim respeitosamente de vídeo do relator e voto no sentido de autorizar a Silvânia transmissora de energia por meio de resolução autorizativa a implantar o segundo banco de reatores de barra em 500 KV 3 de 50 MVA e instalações associadas conforme os cálculos já realizados pela SCT na nota técnica 382 perfazendo o valor de rápido 5.505.366,70 representado representado na tabela a seguir bom passo ao dispositivo de voto então a partir de tais argumentos de que consta no processo 48500 00282828 2021 decido não acompanhar o voto proferido pelo rato do ator e votar pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuto anexa que autoriza a Silvânia transmissora de energia a implantar o segundo banco de reatores de barra 500 KV3 de 50 M VAR na subestação Silvânia e estabelecer a correspondente parcela adicional RAP nos termos da regulamentação vigente é o voto bom senhores diretores trata-se de um voto visto então passo a palavra ao relator original doutor Afraim para que faça suas considerações e na sequência abre o debate senhores diretores primeiro escutei de forma muito atenta toda a exposição de motivos trazidas no voto vista e aqui eu resumo de forma muito simples e singela três grandes pontos o primeiro no que diz respeito ao planejador o planejador realmente nesse ponto houve uma questão de um delay entre a subestação Silvânia entre o edital do leilão basta a gente observar que foi publicado em dezembro e em março a gente já teve o pote contemplando o segundo banco de reatores e é um ponto que sustenta a tese que ora a gente defende no voto que é o seguinte a gente não está falando de nenhum sistema de transmissão existente cuja necessidade de reforço exista a gente está falando de algo que vai nascer novo que acabou de ser licitado que acabou de sofrer todos os ambientes associados a um leilão então no nosso entendimento que a gente traz no voto a gente de certa forma defendeu a tese de que a gente está diante de um cenário novo o que afasta qualquer argumento de que apareceu algo e que verdadeiramente não foi preciso precificar o segundo ponto que eu levanto aqui para os senhores é que a gente está falando em aproximadamente 6% do contrato o que verdadeiramente não se não se é algo que possa ser alegado de tal forma que vai causar qualquer desequilíbrio contratual né e em terceiro a gente está falando o seguinte houve um deságio na ordem de 46% e é natural que a transmissora queira né por meio de reforço porque ela pega preço cheio do banco de preços né as áreas técnicas se manifestaram no sentido de a gente adotar né é o parâmetro de aditivo contratual né onde todos nós sabemos da administração pública os contratos são regidos pela 866 o próprio edital foi ancorado na 866 por si só já está lastreado na 866 né mas agora a gente tem como tem a previsão dos 25 para cima 25 para baixo podendo até ser mais é a regra da própria lei a gente está falando em 6% de algo novo então defendemos essa tese acompanhando as áreas técnicas e alguns pareceres referenciais que nós tínhamos aqui da própria procuradoria em que pese né concordar que a tese que ora o doutor andré traz para o colegiado não é uma tese que deixe de ter juridicidade na proposta né é uma visão é uma visão que também é um caminho a ser seguido né e que nesse momento a gente está diante de uma escolha não só regulatória mas uma escolha de uma decisão que se de certa forma se fundamenta aí no tocante é se a gente usa a regra do contrato dos 25% ou se a gente usa a regra do reforço nesse momento eu mantenho doutor andré a minha posição com relação ao contrato né eu mantenho a tese de que a gente não está tratando durante o meu voto e substanciado na na nota técnica que ancorou a nossa decisão eu sustento que vários dos precedentes trazidos pela Silvânia eles foram afastados de forma reiterada o que naturalmente nada se assemelha o que ora estamos a julgar então eu vou manter doutor andré o meu voto pela questão do aditivo contratual pelo contrato o relator original mantém seu voto seu voto e agora sim abro a discussão do colegiado bem eu queria fazer uma pergunta se eu bem entendi a gente tem aqui uma questão que está relacionada a incorporar aquilo que está sendo acrescentado a obra ou as instalações considerando o artigo 65 da resolução 866 que significaria dizer que é o que propôs o diretor relatou e aí com a tese de que não houve ainda não foi iniciada a obra então considerando que não foi iniciada a obra então nós aplicaríamos um aditivo ao contrato e não a aplicação da resolução da ANEL a resolução normativa que prevê que isso seja incorporado às instalações como reforços ou como ampliações é isso? exatamente isso a gente está alterando o escopo contratual inserindo essa nova obra e aí precisamos remunerá-la e aqui é a grande discussão vou remunerá-la como? pela regulação que é a resolução 905 ou pela lei 866 em seu artigo 65 o escopo é joga tudo no deságio o grande problema que até o doutor André estávamos discutindo agora o grande problema é que é o deságio doutor André ele deu um deságio no leilão por exemplo se ele não tivesse dado deságio no leilão na verdade a gente tem teses ancoradas no deságio essa é a realidade mas doutor André eu vou eu vou eu vou fazer um um ponto aqui em que pese eu sou relator original e o o voto está voltando o processo está voltando é faço aqui em que pese ter lido o regimento aqui achar que e já ter o meu entendimento sobre isso mas acredito que quando o processo volta para o colegiado ele acaba que ele ele está em condições de ser pedido vista por alguém ou até mesmo ser retirado de pauta né e eu vejo o que eu coloquei aqui ainda agora eu vejo muita juridicidade também na sua proposta eu não eu vejo que é uma escolha trazida pelo colegiado então eu vou eu vou óbvio que vai chegar o momento adequado mas eu vou eu vou estudar mais esse processo eu vou estudar as suas propostas eu estava brincando aqui antes é que esse colegiado vai começar com 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 um advogado três engenheiros e um analista no fundo vai finalizar com alguns advogados no colegiado então assim considerando que de certa forma é a sua ponderação no voto ela realmente está bem é encorada em que pese eu também acredito muito na tese que ora as áreas técnicas sustentaram e que eu convergi com isso mas eu no momento eu vou eu vou na hora do debate eu vou na hora da votação para confirmar o meu voto eu devo retirar o processo para um estudo dos argumentos que ora foram trazidos só levantar uma questão de ordem sobre essa possibilidade porque agora está sobre outro relator a condição do processo então acredito que na votação é aprovar ou não aprovar mas foi isso que eu estava estudando o regimento agora aqui doutor André porque é o seguinte é a mesma regra do voto em mesa da vista em mesa o que que acontece o diretor pede vista ele traz ele não é relator ele é voto vista ele continua a votação se ele continua a votação o relator ele pode o processo voltou a deliberação do colegiado ele continua a votação parou a votação pede vista é o que o regimento fala eu faço essa pergunta até para o doutor Luiz Eduardo mas se você for ver a lógica dos tribunais também funciona assim se voltou a gente pode retirar como também a gente pode pedir vista por exemplo se o diretor Sandoval já tinha votado ele pode votar novamente ou ele pode pedir vista doutor Elisa também pode pedir vista eu de verdade estudei aqui acredito que seja acredito que a tese seja essa mas me rendo aqui as homenagens da procuradoria é uma situação em que o regimento não especifica tudo mas quer me parecer que vai ficar uma serpentina de protelação como mudou o relator então o relator agora é o do voto vista e cabe a ele retirar de pauta e a questão o relator original já se manifestou e já apontou sua posição na sessão gostaria de ouvir os demais diretores o que pensam antes de falar antes de entrar nessa ponto específico deixa eu só colocar aqui um aspecto que eu acho que acho que a gente na presente encaminhamento na proposta do voto condutor eu vejo um risco não precificável aqui para os agentes porque vamos avaliar a seguinte questão nesse caso em específico eu até me preocupei muito com a cronologia dos fatos e o certame do leilão foi realizado dia 17 de dezembro de 2020 ou seja o agente não teria como precificar um pote que saiu depois em fevereiro 3 de fevereiro de 2021 então vejo aqui que em evoluir com todo respeito a proposta de voto condutor nós levaríamos um risco para os certames que no limite um agente teria que olhar o planejamento a frente que ainda não foi consolidado e supor que pode o ministério incluir algum item específico naquele contrato naquelas instalações isso pode no limite em falando de risco elevar o prêmio no momento das licitações ou seja deságios eventualmente menores e também vejo aqui que é uma mudança na cláusula econômica sem a participação do outro agente e aí uma preocupação que o diretor Efraim tem e é muito presente na instrução dele é com relação a modicidade tarifária e como bem apregoado e comente conhecimento de todos no momento da revisão esse reforço vai passar para o revisão então eventualmente como a receita é precária aquele valor que foi fixado no momento da revisão é feito uma avaliação dentro de todas as regras do processo tarifário onde se captura a modicidade tarifária caso aquele preço seja um valor maior doutor Sandoval agora você me trouxe uma pergunta se a gente fala que a gente a RAP ela é em estágio precário a gente quer dizer que o deságio só vale para o primeiro ciclo com exceção do deságio eu estou falando eu estou falando porque aí a questão então esse argumento ele não prospera mas veja o argumento não prospera porque ele vai estar sempre no banco de preço não calma no caso do leilão no momento que o agente dá um deságio ele as condições de equilíbrio daquela concessão foram fixadas na RAP no momento que ele deu agora as revisões elas se processam em custos operacionais e também na questão dos reforços então essa tese não se justifica porque ele sempre vai manter o banco de preço eu posso estar errado o superintendente está ali mas é o que nós temos você estabelece as regras perenes precárias no momento da autorização não no leilão você estabelece as regras perenes para toda concessão só um pouquinho doutor André para toda concessão e aí o que acontece essas regras de deságio elas alcançam toda a concessão o reforço a gente dá o banco de preço e pereniza ele durante toda a concessão aí o que acontece quando a gente fala que ela vai ser ajustada nas revisões sempre no banco de preço o que a gente ajusta é banco de preço é só me permita para ajudar aqui o debate a gente não tem que ter clareza o que é obra autorizada e obra licitada a licitada vale o deságio e não passa por revisão a autorizada sim a autorizada passa pela revisão então não há confusão entre o deságio e a autorização o deságio é da licitada o que foi autorizado posteriormente é o que o diretor do aval coloca vai ser estabelecido a RAP e posteriormente na revisão essa RAP vai ser atualizada que não guarda qualquer relação com aquelas licitações licitadas ali no MET mas aí não mitiga doutor André o argumento de dizer que mitiga não é verdade porque ele vai seguir a regra do reforço sempre o que a gente quando a gente vai observar eu falo aqui em que pese é o que eu bem coloquei aqui no início vamos pensar o seguinte a gente está precificando algo imprecificável com relação a adotar a regra dos 25% a própria regra dos 25% já mitiga tal argumento por isso que é 25% por isso que o argumento a gente diz o seguinte o contratante ele assume ele tem que aprender a precificar ele precifica isso dizer o seguinte ele pode ter suprimido 25% e ele pode ter acrescido e a inteligência da lei é tão interessante que ela diz o seguinte acima disso tem que ter acordo entre as partes ao licitante não cabe ter por ele de goela abaixo empurrado 26% como também para mais como também para menos então esse é o ponto que a própria lei já veio mitigar então assim dizer que a gente vai estar estabelecendo um risco para os leilões não em que pese eu acreditar que as regras do reforço é algo fantástico o que a gente o doutor André bem colocou a questão do descasamento do planejador ali foi foi algo assim em que pese também doutor Sandoval a gente saber que os agentes conhecem muito e já sabiam que esse banco já ia entrar isso a gente já sabe agora é natural o que o agente tem hoje aqui ele tem uma RAP full ou ele tem uma RAP com deságio de 46% então é natural que ele vai querer a tese do reforço então hoje o que a gente está aqui discutindo é isso então assim eu digo a regra da 866 estava clara no edital estava clara no edital a possibilidade do aditivo contratual de 25% é claro é claro está ancorado na 866 é possível a gente adotar os outros caminhos é possível é possível a gente estabelecer na ANEL que não vai ser a regra da 866 para aditivo contratual porque não se aplica aos casos de concessão agora também a gente vai num horizonte puro e simples a gente vai dizer o seguinte saiu o escopo tudo vai aumentando 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 em caráter de reforço e aí a gente aí sim doutor Sandoval aí a motricidade estaria prejudicada porque sob o ponto de vista de revisão a gente está falando em revisar banco de preço que foi eu fui até o relator do último aí não é não é dizer que isso mitiga o fato de dizer a tese de aditivo contratual por 25% ou reforço aí eu digo o argumento não se sustenta mas enxergo eu falei a preocupação pode falar doutora Elisa breve acho que eu já tinha até na última discussão manifestado aqui a minha opinião em relação a esse processo e eu acho que o diretor André ele colocou no voto de uma maneira muito clara que eu acho que toda evolução ela é muito desejável das regras mas a gente tem que tomar esse cuidado de fazer isso com uma discussão setorial mais ampla pegar aqui um caso concreto para a gente definir algo diferente do que está na regra eu concordo com o diretor Sandoval a gente gera uma percepção de risco muito grande quando a gente fala em deságio eu sempre fui muito crítica em relação a deságio porque deságio é sempre bom é uma boa notícia tivemos 46% de deságio mas isso não significa níveis de competitividade se você tiver um preço teto não muito bem calibrado você pode ter um deságio alto ou pequeno baixo ou pequeno alto ou grande grande ou pequeno então assim quando a gente coloca que houve um deságio para a licitação não necessariamente na mesma proporção a gente teria isso na hora de fazer a implantação desse novo banco então é complicado você trazer essa percepção de risco você pode até ter uma uma redução momentânea de preço ao fazer isso agora mas o aumento de percepção de risco no médio e no longo prazo pode aumentar esses valores nos certanos futuros então é uma grande preocupação que tenho porque quando um licitante ele decide dar um deságio de x, y ou z ele precificou ele entende e não necessariamente outro outro componente ali que vem a ser implantado vai corresponder em níveis proporcionais aquele deságio eventualmente não tem uma complementaridade pra ele ou se tem uma complementaridade eventualmente poderia ser até um deságio maior então esse tipo de situação de contorno a gente não consegue prever e o que a gente tem é uma norma muito bem definida e com essa norma muito bem definida o melhor caminho na minha visão como reguladora seria seguir a norma e manter o que a gente tem pra não criar nenhum tipo de situação que traga essa falta de previsibilidade no futuro eu acho que a gente não pode eu não ia nem entrar eu falei que não ia mais discutir mas olha só a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala sobre o ponto de vista de dizer o seguinte eu não discutir com a sociedade os 25% tá na lei não tem algo não tem norma mais mais legítima eu me referi só em relação a melhorar o nosso regulamento não não mas é porque é o seguinte doutora Elisa parece que o fato de aplicar os 25% da lei é algo fora do regulamento e que seria que teria que se discutir com a sociedade então assim é muito é muito eu diria que se tem algum alguma norma se tem algum regulamento mais legítimo eu diria é a lei a lei ela emana de uma situação onde há um modelo democrático para chegar a esse ponto então eu diria que assim são duas opções doutora Elisa ou a gente pega a norma que eu encontro juridicidade eu vejo uma boa razão jurídica para a gente adotá-la ou você também tem a lei o que nenhuma das duas perde no sentido de aplicabilidade e a precificação é o que eu digo ela já está mitigada eu vou lembrar da discussão do VRS quando a própria lei disse que era 10% a mitigação já está no próprio limite que o regulador e o próprio legislador disse 25% então quando a área técnica diz assim o aditivo está dando 6% que não tem a questão do equilíbrio não afeta e ainda tem mais a gente tem um segundo instituto normativo aqui dentro da nossa casa que diz o seguinte se porventura houver um desequilíbrio na concessão a gente vai revisitar então já tem uma cláusula abarcadora de tudo isso prometo que eu não falo mais nada só uma colocação essa proposta que está sendo colocada é o mesmo que a gente linearizar o deságio do leilão para acréscimos em objetos que não estavam previstos no edital então isso promove risco e insegurança jurídica e outro ponto importante diretor que a gente não está tendo concordância que ao nosso ver o contrato de concessão 10 de 2021 não prevê a aplicação do artigo 65 o contrato não tem essa possibilidade se a gente olhar o contrato 10 de 2021 ele só se refere a lei 8666 em matéria de penalidade na hora que se refere na cláusula décima primeira na subcláusula segunda e quarta é o único momento que tem referência a 8666 o edital é regra entre as partes doutor André o edital traz claro a falta de menção do artigo 65 da 866 no caso também ele não ocorre por uma lacuna não do contrato mas sim que tem um tem um objetivo claro que eu tive a oportunidade de destacar no voto vista e que a diretora Elisa bem pontuou há um modelo regulatório com normas específicas para o caso de acréscimo de escopo do contrato de transmissão e o modelo regulatório adotado para acréscimo de escopo é a resolução da ANEL ou seja a gente não tem essa dúvida se é o 65 ou é a resolução da ANEL é a 906 905 não existe essa dúvida é o para acréscimo de escopo aplica isso a 905 o artigo 65 não é não é uma escolha jurídica ou regulatória na nossa convicção não existe essa escolha então esse é que entendemos que é o modelo que deve ser aplicado é a resolução 905 em nome do respeito à segurança jurídica e a estabilidade das normas regulatórias eu queria fazer uma observação desculpe é bem só um último comentário que só se eu estou tentando acho que uma característica importante que a gente tem que ter sempre quando avalia é tentar se colocar no lugar das outras partes então veja a doutora Elisa colocou um pônus estamos falando de um banco de reatores que em um primeiro momento o agente pode ele pode sim ter visto o planejamento lá na frente e ter visto olha no futuro eu vou ter uma autorização eu posso ter um banco de reatores aqui e tudo mas o momento que aquilo se torna realidade para ele é o momento que o planejamento consolida aquilo no momento está no pote e digo mais estar no pote não necessariamente dá toda é claro é uma grande previsão mas nós temos que autorizar e quantos equipamentos instalações estão no pote e no segundo momento numa revisão do pote saem inclusive do pote então vejam que nós correríamos um risco muito grande dos agentes aqui participarem de um leilão com o risco do ministério depois incluir uma instalação como for o caso aqui o caso concreto ou até retirar então a gente o agente ele fica sem previsibilidade fica sem segurança jurídica de fato e como a diretora Elisa colocou eventualmente a concessão vamos supor que fosse um compensador um compensador é síncrono na realidade compensador síncrono é pouco provável que ele vá para uma autorização mas vamos supor que o agente participou apenas de uma de um de um seccionamento de uma linha de transmissão ou seja onde um reator de barra não estava no escopo dele não estava no perfil dele ele eventualmente não fez um pré-contrato com fabricantes que isso é feito antes de participar de um certame é feito todo com um pré-contrato para olha então eu vou participar aqui qual é o preço que você fecha para mim então aí nesse caso apareceu um equipamento que não estava no escopo dele então ele vai ter que recorrer a um fabricante fabricante na hora como não tinha um pré-contrato vai ter um custo maior então vejo aqui de fato como de novo respeito à opinião mas eu acho que aqui para manutenção das regras de estabilidade dos leilões exitosos que tivemos até agora eu acho que é um ponto que nós deveríamos nós deveríamos proteger e salvaguardar e era importante até concluir essa discussão hoje independente das opiniões de mérito de cada um porque nós temos um leilão dia 17 e está todo o setor aguardando como a agência vai se vai se referir ao entendimento desse caso e essa decisão com certeza vai influenciar no leilão que vai ter na próxima sexta-feira então esse é um apelo que o mercado faz e acredito que o colegiado aqui deva ser sensível a esse apelo diretor André eu queria fazer uma observação do ponto de vista eu estou olhando o processo eu estou olhando o processo de forma mais pragmática eu fui presidente da comissão de licitações da ANEL da mesma forma que o superintendente Ivo e uma das coisas que nós nos preocupávamos muito era com o objeto do leilão e aí eu estou olhando assim de forma bastante pragmática o que que estava no edital o que estava no edital é aquilo que foi contratado se houve um acréscimo se houve um acréscimo seja qual for o acréscimo ele não estava no objeto do leilão portanto ele não pode nós não podemos vou usar a expressão que o diretor André utilizou nós não podemos linearizar o deságio se houve um deságio de 46% então eu não posso ao acrescentar alguma coisa considerar que esse deságio também está afetando aquele acréscimo que foi imputado ao agente e aí eu não vejo como nós simplesmente considerarmos que havia possibilidade de uma previsão de que aquilo poderia ser feito não ele precificou aquilo que está no edital ponto mais do que isso não pode ser não pode ser considerado como fazendo parte do BID do licitante então eu acho que inclusive quanto a aplicação da 65 ou da 905 do artigo 65 ou da 905 em que pese considerar que pode até parecer uma escolha mas eu vejo um pouco diferente eu acho que não é escolha aqui eu acho que a gente tem que considerar que houve um acréscimo e esse acréscimo ele não estava no BID original do licitante portanto me parece assim olhando de forma bastante pragmática e concordando como parte do que foi dito antes não me parece que seja razoável que a gente impute o mesmo deságio que foi proposto pelo licitante vencedor para alguma coisa que venha a ser acrescentada às instalações e só uma questão aqui que me surgiu a partir da fala do diretor Elvio os 25 ainda que a gente entre nessa discussão dos 25% os 25% de acréscimo não deveria ser exclusivamente ao objeto do contrato não ao que fugisse ao escopo então assim continuo com a minha percepção de que a gente tem que seguir a regra que temos na casa mas se ainda que essa discussão viesse a prosperar os 25% seria 25% de que? do escopo licitado um aumento ou uma redução do escopo licitado ou de algo que é um objeto fora do contrato assim é uma insegurança caso essa visão prevaleça muito grande para o mercado porque você participa de um certame público se compromete em construir umas instalações que está no edital dá um deságio para tanto depois vem o poder público por fora fala olha você tem que construir isso e o preço desse deságio ou seja você fica a uma percepção de risco altíssimo isso aí vai com certeza impactar os bids do leilão caso isso avance exato a minha percepção de que nós ao agirmos dessa forma nós estaremos reduzindo o nível dos deságios que você propõe isso vai ser precificado então na partida se colocar 25% daquele valor de uma possível inclusão do poder público naquela obra com o deságio então isso aí é o que você falou vai aumentar o bid reduzindo o deságio vai aumentar o custo das instalações doutor André se eu pudesse fazer um pequeno esclarecimento já que a procuradoria foi citada no seu voto inclusive parabenizo pela densidade e eu queria esclarecer o seguinte que apesar da procuradoria ter analisado o tema a aplicação do artigo 65 o ponto específico que está sendo discutido aqui nunca foi analisado pela procuradoria não foi o que a procuradoria analisou anteriormente foi o seguinte aplica-se o artigo 65 a contratos de concessão mas para efeito da aplicação do percentual de 25% do teto para cima e para baixo nesse aspecto isso foi analisado sim diversas vezes e a procuradoria disse o seguinte o artigo 65 ele aplica-se aos contratos de concessão para esse efeito no entanto nunca foi analisado nunca foi analisado essa questão me parece que a primeira vez na verdade teve um caso em 2010 em que se autorizou um termo aditivo mas essa questão não foi ventilada essa questão da diferença se se aplicaria o deságio da licitação ou se se aplicaria a forma de reforço então apenas para dar uma organização teórica a lei 8987 prevê a aplicação do artigo da lei 8666 supletivamente aos contratos de concessão então em princípio o artigo 65 ele se aplica no entanto naquilo que for tratado diferentemente pelo contrato de concessão e o contrato de concessão trata diferentemente trata que todo acréscimo ele será feito por reforço ou melhoria reforço ou melhoria é dessa forma então para resumir a questão aplica-se o artigo 65 para impedir que um contrato de concessão ele tenha um reforço que represente mais de 25% do seu objeto é para esse efeito no entanto para o efeito do valor que vai ser apurado deve-se aplicar a cláusula do contrato de concessão e eu já não me lembro aqui qual é a cláusula que trata exaustivamente da matéria então esse é o resumo da questão e eu entendo apesar da procuradoria não ter emitido o parecer eu entendo que o encaminhamento proposto pelo diretor-geral é o mais aderente à regulação do segmento de transmissão doutor André pelo já evocado aqui algumas vezes que é o princípio da colegialidade primeiro eu retiro da pauta a ideia de que eu iria solicitar a retirada do processo de pauta em colocação já sua com relação ao leilão que vai acontecer dia 17 já dá para ver claramente que os demais pares tem a tese convergindo no encaminhamento por vossa excelência trazido e respeitarei completamente a decisão do colegiado então mantenho só o meu voto por acreditar naquilo que eu estou encaminhando mas a ideia de retirar o processo já está fora de pauta tá ok doutor Efraim faço o registro e parabenizo pela sua postura e posição que acabou de proferir independente da discussão de mérito era importante dar uma resposta à sociedade como a agência interpreta essa situação e acho que isso aí engrandece a agência e o setor é o que o senhor acaba de colocar parabéns bom não havendo nada doutor Elvio desculpe diretor na sessão em que foi deliberado esse processo eu não tinha não estava presente ainda não tinha votado nesse caso só para só essa observação esse voto estava no bloco quando foi inicialmente encaminhado foi apresentado no bloco e na hora de votar o bloco e pedir vista do processo não sei mas a gente vai abrir a votação agora todos podem votar independente de o fato é que não o que a dúvida que deveria se ter aqui se era da época do limpe ou não não é da época do limpe então doutor Elvio pode votar não tem voto do limpe aqui nesse ex-diretor limpe aqui no processo bom então eu vou abrir a votação eu vou acompanhar o voto de vista do diretor André eu também acompanho o voto de vista do diretor André eu também acompanho a proposta de vista proposta de voto vista bom então proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decidiu não acompanhar o voto proferido pelo relator e votar pela emissão de resolução autorizativa que autoriza a Silvânia transmitora de energia implantar o segundo banco de reatores de Barra na subestação Silvânia e estabelecer a correspondente parcela adicional de RAP nos termos da regulamentação vigente próximo item item 19 processo 48.500.002902 barra 2020 traço 28 assunto requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas de Sergipe S.A. CELSE com vistas a não aplicação da penalidade pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE decorrente de contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCEAR referente usina termoelétrica UTE Porto de Sergipe 1 diretor relator original Cristiano Vieira da Silva diretor relator com voto vista doutor Efraim Pereira da Cruz informo que há um pedido de sustentação oral para este item doutor Efraim o minuto do o E aí O 19, Ricardo. Senhores diretores. E considerando o tempo, senhor diretor-geral, vou fazer apenas uma breve leitura do relatório para que nós possamos, todo mundo, estar na mesma régua. E aí, na sequência, a gente volta aqui para a sustentação hora que deveremos assistir. Assisti. Trata-se do voto visto em relação à proposta apresentada pelo relator, doutor Cristiano Vieira da Silva, na 37ª reunião pública ordinária, realizada em 6 de outubro, tocante ao requerimento administrativo e interposto pelas centrais elétricas de Sergipe, com vistas à não aplicação de penalidades pela Câmara de Comercialização, decorrente do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCAR, referente à usina termoelétrica, o TREP, Porto Sergipe I. Naquela ocasião, dependes que o relator proferiu o voto no sentido de acolher a requisição administrativa impetrada pela requerente, eis que anotou por deferir o requerimento administrativo apresentado pela CELSO, de modo que fosse suspensa pela CCA a aplicação da penalidade decorrente da cláusula 5.8.8 e 5.8.1 do CCAR da UTE Porto Sergipe e determinar que a Câmara de Comercialização, a restituição dos valores pagos pela CELSO vinculados às referidas cláusulas. Inobstante, o arrasoado apresentado pelo relator manifestei no momento da deliberação da matéria determinadas preocupações a respeito dos fatos narrados e dos contornos regulatórios e comerciais envolvendo o atraso observado no empreendimento termoelétrico em questão. No ponto, minha atenção estava voltada à correlação entre as condições editalícias emanadas de diretrizes do Ministério de Minas e Energia, pois, à primeira vista, o afastamento da referida cláusula que resguarda incentivo à tempestiva implantação do projeto, ainda que efeitos comerciais do atraso tenham sido apurados, poderia indicar sinal regulatório adverso ao mercado. Desta feita, para lastrear minhas considerações sobre o tema, permito-me deixar de reapresentar o relatório constante do relator original, de modo que consigo tão somente fatos relevantes para a argumentação que trarei a seguir. Para a realização do leilão A-3 de 2011, o Ministério, por meio da portaria 113, de 1º de fevereiro, fazendo constar disposições a serem seguidas para o tratamento de projetos de geração termoelétrica a gás natural em ciclo combinado, conforme seus artigos 5º e 6º, dentre outros, no tocante ao cronograma de atividades e penalidades, inclusive a respeito do fechamento do ciclo térmico dos citados empreendimentos. Não se vislumbra nos citados dispositivos de tal ato ministerial quaisquer pormenores qualificando os projetos termoelétricos entre aqueles prontos ou a ser objeto de ampliação ou novos no tocante à disponibilidade operacional do ciclo combinado. Identifica-se, tão somente, o referencial do prazo, que é o limite, que seria até 31 de dezembro de 2014. É possível a aplicação da penalidade em caso de descumprimento, no caso do inciso 4º do artigo 6º. Mais adiante, no âmbito da formação do leilão a menos 5 de 2015, no qual se sagrou o vencedor a Celso, ofertando geração proveniente da UTE Porto Sergipe I, o Ministério promulgou as diretrizes norteadoras do certame no bojo da portaria número 653, de 11 de dezembro de 2014. No rol das exposições, tornaram-se habilitados a participar, sem distinção entre ativos a serem implantados integralmente ou objeto de ampliação, com contratos na modalidade por disponibilidade, com prazo de suprimento de 25 anos, empreendimentos de geração, a partir de termoelétrica a gás, em ciclo combinado, conforme inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 2º. A diferenciação surge com o artigo 5º e 6º, com efeito, este primeiro artigo delimita questões para ampliação do empreendimento existente a gás natural por meio do fechamento de ciclo térmico, inclusive prescrevendo que no início da operação comercial desta ampliação deve respeitar o prazo do início de suprimento de energia elétrica estabelecido, sendo o 1º de janeiro de 2020. Não obstante, para além deste grupo específico de projetos termoelétricos habilitados com proposta de ampliação via fechamento do ciclo, o artigo 6º esculpiu também o requisito geral de prazo, não apenas para tal agrupamento de empreendimentos, no qual os empreendimentos que desejassem ofertar energia proveniente termoelétrica a gás natural em ciclo combinado, deveriam apresentar o cronograma de projeto indicando a data do fechamento do ciclo combinado, não ultrapassando a data de 31 de dezembro de 2019. Conquanto os termos expostos combinados na cláusula 5.8 e subcláusula 5.8.1, a UTE Porto Sergipe I, em seu requerimento, a CELSO sustentou que a penalidade por fechamento do ciclo não seria aplicável a citada central termoelétrica, em suma por não se tratar de projeto de ampliação. Com efeito, em certa medida, endossada a interpretação da requerente, a Procuradoria Federal junto à ANEL emanou o parecer número 300, de 15 de setembro de 2020, tendo por conclusão em linhas gerais que o dispositivo de CCR não se coaduna com as características técnicas da UTE Porto Sergipe I, já que, seu turno, a usina não opera com ciclo aberto, tampouco foi objeto de ampliação. Por sua vez, a Superintendência de Regulação de Estudos de Mercado, mediante a nota técnica 109, não se alinhou a esta interpretação, destacando que engenharia da planta é uma escolha do outorgado e não ser relevante para fins de apuração da penalidade o fato de a usina operar apenas com ciclo combinado. Além disso, a Superintendência destacou não subsistir à argumentação da requerente de estar sendo duplamente penalizada pelo atraso da usina e do fechamento do ciclo. Em outra frente, ao ponderar acerca dos ditames das duas portarias ministeriais supracitadas, a SRM concluiu que as cláusulas do CCR culminadas em penalidades não são aplicáveis à UTE Porto Sergipe por estarem vinculadas a empreendimentos existentes que passam por processo de ampliação por meio do fechamento de ciclo, ou seja, afastando a tese de dupla penalidade. Combinados os posicionamentos da Procuradoria Federal e SRM, o relator original então materializou seu juízo na compreensão de que a aplicação da penalidade não é possível porque a usina não opera em ciclo aberto nem foi objeto de ampliação. No decorrer da análise do processo, em 26 de novembro de 2020, os representantes da CELS foram recebidos pela assessoria para tratar do tema. Dito isso, anoto ser esse o ponto central das minhas considerações, senhores diretores. Temos uma sustentação oral do representante das centrais elétricas, o Sr. GIP-SA, o Sr. Bruno Crispim. Muito bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Diretor-Geral, o Dr. André Pepitoni, a Dra. Elisa, demais diretores. Saudar também o Procurador-Geral, o Dr. Luiz Eduardo, o Sr. Secretário-Geral, a quem estendo meus cumprimentos a todos os demais servidores dessa Casa. Bom, como já foi colocado a discussão neste processo, diz respeito à aplicação de uma penalidade por fechamento de ciclo combinado, a UTE Porto do Sergipe, essa penalidade está prevista nos contratos regulados, firmados por ocasião do 21º Leilão de 2015, e diz respeito exatamente à aplicação dessa penalidade para a usina que foi otorgada a CELS, centrais elétricas de Sergipe. Aqui, um bastante rápido histórico do caso, a CELS participou do 21º Leilão, firmou CCRs pelo prazo de 15 anos, de 25 anos, perdão, e entrou em operação comercial com todas as quatro unidades geradoras, já operando em ciclo combinado. Essa é uma circunstância bastante relevante para o entendimento dessa questão. Em 30 de abril de 2020, ela foi surpreendida com uma glosa no valor de suas receitas, no valor de aproximadamente 15 milhões de reais pela CCE. Consultada, a CCE esclareceu que se tratava da aplicação, precisamente, da cláusula 5.8 do CCR, que diz respeito ao fechamento de ciclo combinado de usina termoelétrica, e que ainda estava previsto algo em torno de mais 45 milhões a serem glosadas. A CELS, então, apresentou o presente requerimento, o pedido cautelar foi deferido na ocasião pelo diretor Júlio, Houve instrução pela douta procuradoria, também pela SRM, e em 6 de 10, o processo foi trazido à deliberação, oportunidade na qual o doutor Cristiano, como bem empoderado pelo doutor Efraim, deu deferimento ao requerimento administrativo da CELS, sendo que foi acompanhado pela diretora Elisa na oportunidade. Em 6 de 10, o diretor Efraim pediu a vista do processo, que traz agora para a deliberação. Então, senhores diretores, a problemática que se instaura nesse requerimento administrativo, diz respeito à possibilidade de aplicação da cláusula 5.8, prevista nos CCRs, objeto do 21º leilão, especificamente para a UTE Porto do Sergipe. O que diz essa cláusula? Que o vendedor tem uma data para promover o fechamento do ciclo, e que se essa data não for cumprida, ele sofre uma penalidade de 10% do valor da sua receita de venda, apurada pela CCR nos termos dos procedimentos de comercialização. E aí o ponto é, essa penalidade é aplicada ao TEP Porto do Sergipe? No nosso entendimento, não, e é o que a gente vai trazer aqui, justamente porque o escopo de abrangência dessa penalidade, quando a gente fala do 21º leilão, tratava especificamente de usinas que fossem objeto de ampliação na época e que, portanto, promovessem o fechamento do ciclo em algum momento, e que usinas que, de fato, pudessem operar em ciclo aberto, com posterior fechamento de ciclo. E aí a gente vai observar aqui os dois principais fundamentos nos quais estão alicerçados o pedido da CELS, que dizem respeito, precisamente, às bases desse leilão. E por que disso? O TEP Porto do Sergipe não foi um empreendimento objeto de ampliação. E quando a gente observa a portaria número 653 de 2014, que foi a portaria que trouxe as diretrizes para esse leilão, no artigo 5º ela especificava claramente que a ampliação de empreendimentos a gás natural, precediria do fechamento de ciclo, neste caso. E a UTE Porto do Sergipe, como já colocado, é uma usina nova, que entrou em operação comercial em 2020 e que, portanto, não passou por um processo de ampliação nos termos das diretrizes do edital. Além disso, tem um ponto bastante relevante que diz respeito aos esclarecimentos prestados pela agência por ocasião do 21º leilão. Na oportunidade, a Petrobras fez um questionamento à agência no sentido de retirar essa penalidade e a superintendência foi expressa no sentido de que a penalidade incidente sobre o fechamento de ciclo está em acordo com a portaria 653, que estabeleceu as diretrizes, e que determina que o início de operação comercial da ampliação seja a mesma data de fechamento do ciclo combinado. Ou seja, não só a portaria diretriz do Ministério tratava especificamente do fechamento de ciclo para empreendimentos em operação, como precisamente os esclarecimentos prestados pela agência na oportunidade corroboraram esse entendimento. E aqui só um ponto de instrução do processo. A própria SRM concluiu que as cláusulas 5.8 e 5.8.1 não seriam aplicáveis à Porto do Sergipe por estarem vinculadas a empreendimentos existentes que passaram por processo de ampliação por meio de fechamento de ciclo, que não é o caso efetivamente da UTE Porto do Sergipe. E aqui a gente parte para um segundo fundamento, que foi explorado de maneira bastante robusta pela douta procuradoria, que diz respeito ao princípio da subsunção do fato à norma. Ou seja, a UTE Porto do Sergipe, neste caso, ela não opera em ciclo aberto. Existe uma impossibilidade fática de operação em ciclo aberto. E, portanto, uma penalidade que é imposta para quem não fecha o ciclo, jamais poderia ser descumprida pela UTE Porto do Sergipe, justamente por um problema de subsunção do fato à norma. Essa, como já bem colocado no voto no relatório do doutor Efraim, essa penalidade por fechamento de ciclo, ela foi estabelecida a partir da Portaria 113, de 2011. Ali está errado, mas foi 2011. E o primeiro CCAR no qual essa penalidade está estabelecida é o CCAR do leilão A-3, de 2011. E essa cláusula é clara no sentido de que foi estabelecida para empreendimentos que pudessem, de fato, promover fechamento de ciclo. E ela induz no agente um comportamento, uma penalidade, caso ele atrase o fechamento de ciclo combinado, até por questões de eficiência e etc. Não à toa que a data de fechamento do ciclo era a mesma da data de início de suprimento dos projetos de ampliação do 21º leilão. E aqui, doutores, tem um ponto importante que é nesse argumento de subsunção do fato à norma, que diz respeito às características técnicas da usina. Aqui são dados que precederam o leilão. Ficha de dados da termoelétrica da EPE, dizendo claramente que a usina não opera em ciclo aberto. Dados, cadastro de informações do NS e do DCEN, dizendo que, em virtude de uma circunstância da usina não ter chaminé de bypass, ela não tem a possibilidade de promover fechamento de ciclo. Essa usina está configurada com quatro unidades geradoras, três delas acopladas às turbinas a gás e uma que opera a vapor, e aí, portanto, que caracteriza o ciclo combinado. E aqui, observando um ponto importante, trazido no voto do diretor Efraim, colocado de que a portaria não permitia que o fechamento de ciclo fosse posterior a 31 de dezembro de 2019. E aqui reside, precisamente, a impossibilidade de aplicação dessa penalidade para a Célsia. Veja que, no CCAR, a data para fechamento do ciclo é 1º de janeiro de 2020, e, portanto, diferente da previsão de 2019. Isso se dá por um motivo, como a gente já colocou, o início de suprimento dos CCARs é o mesmo início de suprimento, é a mesma data em que a usina inicia a operação comercial já em ciclo combinado. Outro ponto que corrobora esse tema é respeito aos despachos da ANEL que autorizaram a operação comercial da usina. Em todas as circunstâncias, a usina sempre opera em ciclo combinado, jamais em ciclo aberto. Aqui o parecer da procuradoria, que traz especificamente que a situação da UTE-Porto do Segipe não se subsume à norma contratual em análise. Afinal, pelo que se verifica, a penalidade não deve ser aplicada em caso porque a usina não opera em ciclo aberto, tampouco foi objeto de ampliação. E aqui, senhores diretores, já à guisa de conclusão, é importante esclarecer que a CELSIA não contesta a legalidade das cláusulas contratuais do CCAR, tampouco a legalidade da cláusula 5.8. O que se traz para apreciação e escrutínio da agência é precisamente o fato de que essa penalidade, à luz do 21º leilão, foi prevista para empreendimentos em apliação, o que foi corroborado na oportunidade pela área técnica da ANEL. E, além disso, ela só pode ser aplicada naturalmente para agentes que possam descumprir, ou seja, agentes que possam operar em ciclo aberto. Com perdão de um exemplo bastante singelo, seria o mesmo que eu ter um carro conversível e o departamento estadual determinar que eu faça o fechamento de ciclo até uma determinada data. Quem já tem o carro com a capota fechada, naturalmente, não pode ser, não pode estar subordinado a uma penalidade dessa natureza por própria impossibilidade fática disso. Então, ali, corroborando a nota técnica da SRM, que a penalidade prevista no edital somente é aplicada para empreendimentos existentes e em ampliação por meio de fechamento de ciclo. Finalizando, os CCARs, a gente sabe, são minutas padrões, então não se questiona novamente a aplicação dessa penalidade, o que se questiona aqui, de fato, é a impossibilidade de aplicação dela, dadas as características técnicas da CELS, e, sobretudo, as diretrizes que foram estabelecidas para esse leilão. A CELS houve um atraso pontual, como é de conhecimento da agência, todo esse atraso foi mitigado por meio da apresentação de laço nos termos da resolução, laço antecipado, inclusive, nos termos da resolução 595 da ANEL. Todos os efeitos do atraso foram mitigados. E o ponto aqui é, não se questiona que o arranjo técnico do empreendimento seja a responsabilidade do empreendedor. O que nós trazemos aqui para a consideração de vossas excelências é justamente a observância das bases objetivas que ancoraram a decisão do empreendedor em promover esse investimento. Ou seja, existia, de fato, uma expectativa, seja do ponto de vista expresso da portaria 653, seja do ponto de vista dos esclarecimentos do leilão, e mais do que isso, da própria característica técnica da usina que não pode operar em ciclo aberto. Então, finalizando, e aqui já agradecendo a deferência por permitir a sustentação oral num pedido de vista, a gente, no nosso entendimento, não há fundamento legal, regulatório, editalice e técnico para aplicação dessa penalidade, razão pela qual a gente reitera o pedido de deferimento do requerimento administrativo. É o pedido, doutor diretor-geral. Obrigado. Agradeço pela sustentação oral que promoveu. É um pedido de vista, então segue com o relator de voto visto. Senhores diretores, primeiro agradeço a sustentação. E, às vezes, a gente, por se tratar de voto visto, muitas das vezes a gente indefere a sustentação oral. Por outro lado, as sustentações orais, elas sempre enriquecem o debate, conforme ora já foi trazido aqui pelo doutor advogado que representa a Celci. E um ponto que me chama muita atenção é quando a gente coloca a questão de que não há amparo legal, não há amparo regulatório, não há amparo editalício, não há amparo técnico para sustentar a penalidade hora proposta. A gente, de certa forma, seria tal argumentação, com todas as venhas, seria dizer que todo o trabalho que foi feito e as manutenções das penalidades pela Câmara de Comercialização e tudo, eles foram arrasoados e eivados de uma certa ilegalidade, o que, a meu ver, não me parece ser o mais adequado se conceber. Veja que a SRM, ela coloca algo que a gente precisa só pesar muito quando a gente vai adentrar nesse mérito de aplicação de penalidades. A escolha da planta, ela é um critério do empreendedor. Ela não é um critério de escolha do regulador, muito menos do setor elétrico brasileiro. A gente dá a livre escolha para o empreendedor optar. E as regras estão lá postas. Tem regra editalícia? Tem regra editalícia. Tem amparo legal? Tem amparo legal. Tem amparo técnico? Claro que tem amparo técnico. Há de se conceber algum entendimento diferente? Podemos, sim, pensar dessa forma. Mas, doutor André, tem alguns pontos que foram trazidos e que talvez mereça uma atenção toda especial. E que agora eu não falo mais desse mérito de apontar essas situações. Algumas questões técnicas que foram trazidas na sustentação, que a assessoria também estava aqui prestando atenção na hora que o nosso doutor advogado proferiu a sua manifestação, chama a atenção. E eu vou estar retirando o processo de pauta e trazendo a próxima pauta para uma correção que a assessoria acaba de nos passar aqui, que foi apontado na sustentação hora apresentada. Feito, doutor Fahim. Agora, sim, totalmente aderente ao regimento. Não existe a menor dúvida sobre a sua competência para tirar o processo de pauta. Eu ainda tenho dúvida, doutor André. Eu acho, eu acho. Eu me irrito, mas, enfim, vamos discutir isso outra hora. Então, retirar de pauta pelo relator do voto vista. Próximo item. Item 3. Processo 48.500.002010.2015, tratos 60. Assunto. Homologação do custo variável unitário, CVU, para usina termoelétrica, UTE Nova Piratininga. Nos termos da portaria número 5 do MME de 2021. Diretor, relator, Sandoval Feitosa. Muito obrigado, senhor secretário. Bem, como é o primeiro voto que eu relato no dia, muito bom dia a todos, muito bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral. Bem, por meio das cartas, opa, um momentinho, por favor, fui aumentar a letra aqui, aumentou demais. Por meio das cartas 249, de 14 de abril e 293, de 4 de maio de 2021, a Petrobras solicitou a atualização dos valores dos CVUs das UTEs, Juiz de Fora e Nova Piratininga, conjuntamente. A carta 293 complementou a carta 249, apresentando informações adicionais acerca da solicitação de novo, da definição de novo custo de valor unitário, CVU, para a UTE P Nova Piratininga, e trazendo uma correção de dados do cálculo do CVU enviado nesta última. Por meio do ofício 38, de 13 de julho, a SRG solicitou esclarecimentos adicionais a Petrobras acerca, primeiro, da situação contratual das usinas termoelétricas, Juiz de Fora e Nova Piratininga, participação dessas usinas no programa prioritário de térmicas, comutatividade dos preços do gás praticados a elas, e por fim, detalhes sobre o arrendamento de turbinas da empresa metropolitana de águas e energia EMAI, da UTE Nova Piratininga. E na carta 488, de 16 de julho de 2021, Petrobras apresentou as informações requeridas. A nota técnica 111, de 4 de outubro, analisou os pedidos feitos pela empresa por meio das cartas 293 e 249, já considerando os esclarecimentos na carta 488, concluindo pela pertinente atualização dos valores de CVU da UTE Nova Piratininga e da UTE Juiz de Fora, conforme solicitado nesses documentos. Por meio do despacho 3.115, de 4 de outubro de 2021, a SRG deu provimento à solicitação da Petrobras, conforme dados da tabela 1, determinando a CCE ainda que procedesse à recontabilização, considerando os marcos temporais indicados. E aqui na tabela 1, eu apresento, de forma cronológica, os valores de CVU para ambas as usinas. Em 30 de julho de 2021, a Petrobras, por meio da carta 525, solicitou homologação do CVU de R$ 1.202,31, por MWh, para a UTE Nova Piratininga, sendo R$ 1.054,90, sem incorporação de custos fixos e estes últimos, somando R$ 147,41. A incorporação dos custos fixos derivaria de pleito para o enquadramento da UTE Nova Piratininga na portaria 5, de 2021, do MME. Em seguida, a Petrobras protocolou as cartas de 2 de setembro de 2021 e 170 de 30 de setembro de 2021, apresentando, respectivamente, pedidos de atualização do CVU sem custos da UTE Nova Piratininga em R$ 1.265,36, por MWh, e R$ 2.073,66, por MWh. Em 8 de outubro de 2021, por meio da carta 200, a empresa solicitou nova modificação de CVU sem custos fixos para a UTE Nova Piratininga em R$ 2.665, por MWh, bem como a aplicação retroativa dos valores de CVU solicitados para esta UTE por meio das cartas 525, 86 e 170. A tabela 2, a seguir, condensa os valores solicitados pela Petrobras para a UTE Nova Piratininga, considerando-se as cartas 525, 86, 170 e 200, e aqui encontra-se na tabela cronologicamente citadas. Em razão do exame dos requerimentos referenciados até a carta 200, a SRG solicitou informações adicionais, notadamente, acerca dos custos fixos correspondentes à parcela de R$ 147,41. Em resposta, a Petrobras enviou a carta 278, de 8 de novembro de 2021, com informações complementares para subsidiar a aprovação do pedido de atualização do CVU da UTE Nova Piratininga, englobando a parcela para a recuperação dos custos fixos. Vale enfatizar que, com a carta 278, a empresa alterou o valor dos custos fixos que havia sido indicado no âmbito das cartas 525, 86, 170 e 220. Além disso, neste mesmo documento, a empresa pleiteou a atualização do CVU em sua parcela variável para a próxima semana operativa, considerando a data de sua emissão. Com essa primeira revisão dos valores apontados, os custos fixos sofreram um incremento de 39,42%. Como consequência, o novo valor da parcela de custos fixos passaria a ser R$ 205,51. Em 26 de novembro de 2021, após interações com a SRG, a empresa enviou a carta 344, por meio da qual apresentou o ajuste dos valores de custos fixos para o período de 30 de julho de 2021 a 30 de abril de 2022. Como resultado dos novos valores apresentados, o valor de custo fixo a ser recuperado reduz-se de R$ 279,00 para R$ 216,1 milhões. E a parcela solicitada a compor o CVU da usina passaria de R$ 205,51 por MWh para R$ 159,16 por MWh. Aqui na tabela 3, apresentamos cronologicamente também para o período referenciado os pedidos da empresa. Em 1º de dezembro de 2021, a SRG, por meio da nota técnica 139, apresentou a análise dos requerimentos de homologação do CVU da UTE Nova Piratininga e encaminhou o processo para distribuição de sorteio. Em 1º de dezembro de 2021, o processo foi a mim distribuído por meio de sorteio extraordinário. É o relatório, senhora diretora substituta. Procuradoria. Senhoras e diretores, a procuradoria não se manifestou no caso porque não tem questão jurídica envolvida e, por essa razão, a procuradoria se manifesta pela homologação do CVU. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. O presente processo trata-se da análise de pedidos de homologação do custo unitável variável da usina termoelétrica UTE Nova Piratininga, nos termos da portaria 5 de 2021. A decisão que encaminho é no sentido de estabelecer de forma precária o CVU da usina termoelétrica que é a nova Piratininga no valor de R$ 2.037,43 por megawatt hora, isso sem incluir os custos fixos e com os custos fixos seria R$ 2.196,59 por megawatt hora, com a inclusão dos custos fixos. E determinar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a aplicação do referido CVU para fins de planejamento e programação da Câmara da Operação Eletroenergética do SIM entre 15 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2021, desculpe, 22, e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, para fins da contabilização da geração verificada no referido período. Temporalidade das solicitações, valores e vigências de seus efeitos. Quanto à parcela variável dos CVUs requeridos, a SRG avaliou se os pedidos de atualização apresentavam concordância entre o período de produção dos seus efeitos e as respectivas datas de protocolo. Como conclusão, a Superintendência verificou que o requerimento apresentado por meio da Carta 278, de 8 de novembro de 2021, teve como pretensão alterar efeitos pretéritos à sua emissão, o que, em tese, colidiria com a praxe e o entendimento adotado em documentos anteriores. Dessa forma, a SRG concluiu que os custos da molécula declarados por meio da Carta 278 seriam considerados aplicáveis somente a partir de 9 de janeiro, desculpe, 9 de novembro de 2021. Ou seja, teria efeitos apenas prospectivos. Quanto ao enquadramento da UTE Nova Piratininga nos termos da Portaria 5. A Portaria MME 5 autorizou, excepcionalmente, até 30 de abril de 2022, a inclusão temporária de custos fixos ao CVU de termoelétricas a gás natural, que atendam aos critérios que constam no artigo 1º da referida Portaria. Conforme o artigo 2º da Portaria 5, os titulares das UTEs que atendam aos critérios do artigo 1º deverão encaminhar os seus custos fixos e variáveis das usinas para análise e aprovação da ANEEL, bem como declarar o montante de geração necessária à recuperação dos seus custos fixos durante a vigência de que trata o artigo 4º, ou seja, até 30 de abril de 2022. De acordo com o artigo 1º do artigo 2º da referida Portaria, a ANEEL autorizará dois valores de CVU a serem considerados entre 3 de maio de 2021 e 30 de abril de 2022. O primeiro CVU contendo tanto os custos fixos como os custos variáveis a ser adotado enquanto o montante de geração efetiva da usina termoelétrica for inferior ao montante de geração declarado com vistas à recuperação dos custos fixos. E o segundo contendo apenas os custos variáveis a ser adotado quando o montante de geração efetiva da usina termoelétrica ultrapassar o montante de geração declarado. Deve-se frisar a alteração da Portaria 5 promovida em junho de 2021, por razão da edição da Portaria 13 do MME. A modificação promovida retirou dos requisitos para enquadramento de uma usina na autorização excepcional e temporária de inclusão de custos fixos ao CVU. A necessidade de o ativo de geração, abre aspas, possuir representação de disponibilidade nula no horizonte de planejamento a partir de maio de 2021, considerando o programa mensal de operação de janeiro de 2021 ou que não esteja representada no referido PMO. Feita essas considerações, pontua-se que a solicitação contida na Carta 525 pleiteou o enquadramento da UTE Nova Piratininga na Portaria 5, tendo em vista a redação resultante da referida, da mencionada alteração promovida pela Portaria 13, contemplando um valor de custo fixo de R$ 147,41 por MWh para recuperação em até quatro meses e CVU equivalente a R$ 1.054,90, incluindo a parcela fixa. Diante deste pleito, a SRG instou a Petrobras a manifestar-se a respeito da situação contratual da usina em questão, no tocante a avenças de compra e venda de energia, considerando que a Portaria 5 permite que apenas centrais geradoras que não possuam contratos de comercialização de energia elétrica possam usufruir dessa portaria. Segundo informado pela empresa na Carta 488, não existem contratos de comercialização de energia no ambiente regulado ou livre vigentes vinculados à UTE Nova Piratininga. Quanto aos custos fixos previstos na Carta 278, de 8 de novembro de 21 e da 344, de 26 de 11 e de 21, a Carta 278 apresentou a parcela de custos fixos para o CVU considerando-se um período anual. Nessas condições, a parcela fixa do CVU da UTE resultou em R$ 205,51 por megawatt-hora. Posteriormente, após reuniões com a SRG, a Petrobras, por meio da Carta 344, apresentou valores ajustados para o período entre 30 de julho de 21 e 30 de abril de 22, com ajuste realizado para encaixar no período de nove meses. A parcela do custo fixo da UTE resultou em R$ 159,16. Quanto aos custos variáveis para cada período, passa-se a analisar as parcelas variáveis dos CVUs solicitados pela empresa para obtenção de CVUs totais nos períodos apontados em cada solicitação. De acordo com a tabela 3, dois pedidos de CVU diferentes foram solicitados na Carta 278, um para 1º de novembro de 21 e 5º de novembro de 21, no valor de R$ 2.653,05, e o segundo para Viger, a partir de 6 de novembro de 2021, no valor de R$ 2.037,43. De acordo com a análise feita na subseção, temporalidade das solicitações, valores e vigências de seus efeitos, apenas efeitos que se estendam para além da data de protocolo do pedido da agência são passíveis de concessão. Como consequência, consideram-se válidos apenas os componentes de cálculo do CVU a ser validado de R$ 2.037,43 por MWh, dado que a data da Carta 278 é de 8 de novembro de 21, portanto não permite a aplicação do CVU proposto para o período de 1º de novembro a 5 de novembro de 21. Aqui, senhores diretores, a partir do item 30, eu faço aqui uma análise que vai constar no voto, apenas para demonstrar o forte crescimento dos custos do gás natural no mercado internacional e que se refletiu no mercado brasileiro, razão pela qual tivemos aí uma grande elevação nos custos de despacho durante o período de escassez hídrica. Aqui, apenas para mostrar que no período de 4 de maio de 21 a 30 de julho de 21, as despesas de OIM e Overhaul da usina em questão tiveram um decréscimo de 7,95%, enquanto que o custo do transporte subiu 31,10%, aqui no parágrafo 34. No restante dos reajustes, essas rubricas não tiveram elevações de custos ou estas foram modestas. Há que se fazer nota também ao paralelismo entre as elevações do CVU sem custos fixos e as dos encargos diversos ao longo de todos os intervalos. e suposto, direcionamos a atenção aos reajustes do CVU em si, que na tabela 4 são apresentados de forma também histórica todos os custos que foram verificados e apontados pela empresa. De acordo com a tabela 4, as elevações no preço do gás natural em reais do índice JKM, Japan e Korea Marker, o mercado japonês e coreano, a elevação do gás natural ocorreu nas seguintes valores, 52,26%, 26,98%, 53,47%, 3,09% e 6,65% para todos os períodos trazidos apontados pela empresa, enquanto os mesmos reajustes para o custo da molécula, as elevações ocorreram de 71,95%, 22,76%, 71,30% e 30,46% e, no último período, redução de 24,35%. As elevações do CVU sem custos fixos são de 63,13%, 19,95%, 63,88%, 28,52% e redução de 23,55%, acompanhando, em linhas gerais, o custo da molécula. Segundo a SRG, as ordens de elevações percentuais entre o gás natural GNL em reais da molécula guardam coerência em termos de magnitude, com exceção, provavelmente, dos dois últimos intervalos em que as variações no valor da molécula foram, em módulo, superiores àquelas do mercado esporte mundial. Bem, com relação à ausência de contrato de fornecimento de gás natural pela Petrobras. Segundo a SRG, a partir das correspondências enviadas pela Petrobras, verificou-se ausência de instrumento contratual relacionada à aquisição de combustível para a geração de energia da UTE Nova Piratininga. Vale destacar, primeiramente, que na instrução de praxe, no âmbito de avaliação de CVUs propostos pelas usinas termoelétricas Merchans, os valores de combustíveis devem, em regra, estarem amparados em instrumentos contratuais. Com efeito, no caso concreto, inexiste contrato, uma vez que a UTE Nova Piratininga pertence à própria Petrobras, empresa fornecedora de gás natural. Assim sendo, cabe pontual racional aqui indicado pela Petrobras e que consta na carta 525, na qual a empresa prevê a equiparação com o preço do combustível vendido para outras usinas, como, por exemplo, Araucária e William Arjona, que são também atendidas por contratos interrompíveis. Nessa mesma categoria declarada em relação à UTE Nova Piratininga. Como segundo ponto de interesse, tem-se o anexo 2 da carta 344, por meio da qual a Petrobras traz uma nota técnica contendo arrazoado técnico acerca da precificação e da equiparação do preço do gás utilizado para a definição do CVU da UTE Nova Piratininga, com outros projetos termoelétricos, incluindo o trecho a seguir produzido, que consta aqui no voto para a pronta referência. Em face dos elementos apresentados e pela circunstância de estar em curso, discussão quanto à estruturação de normativo a respeito de referencial regulatório que irá tratar o preço do gás natural, a SRG recomendou excepcionalmente a adoção do referencial indicado nas cartas 525 e 344, bem como nos seus anexos. Vale destacar que a ANEL, no processo de homologação dos CVUs, requer informações precisas sobre eficiência das máquinas, composição dos custos de geração e a comprovação de que o processo de aquisição de combustível atendeu às melhores práticas competitivas. Além dessa exigência no processo de homologação, em momento posterior às contratações efetuadas pela UTE serão objeto de fiscalização, com vistas à comprovação das despesas, suscitando eventual apresentação de cópias de contratos, notas fiscais, faturas, relatórios contábeis, dentre outros, considerando inclusive os exercícios passados e futuros, de modo a confrontar a informação prestada com o efetivo despêndio financeiro. Eventuais divergências poderão sujeitar à empresa a penalidades previstas na resolução normativa 846. A discussão acerca dos valores de CVU tornou-se relevante no ano de 2021, especialmente em razão da condição hídrica atualmente desfavorável, que demandou, dentre outras medidas, despacho adicional e excepcional de todo o parque termoelétrico disponível no Sistema Interligado Nacional. De acordo com o modelo de despacho eletroenergético, as usinas termoelétricas são acionadas por ordem de mérito dos seus valores de CVU. Dessa forma, a homologação desses valores deve refletir os custos reais para a garantia da minimização do custo operacional de todo o sistema elétrico. Assim, manter o CVU desatualizado é indesejável, posto que esses valores influenciam no despacho da usina. Com isso, caracteriza-se a urgência de estabelecimento de um CVU muito mais próximo dos custos encorridos pela geradora. Por outro lado, a condição de ausência de apresentação de contratos de compra e venda do suprimento da UTE impõe uma fragilidade ao processo de definição permanente perente do valor do CVU. Entendo que o momento atual requer compromisso das empresas geradoras e fornecedoras de combustível no apontamento dos seus custos reais para a geração de eletricidade e atenção dos órgãos reguladores, com vistas a garantir a transparência e a racionalidade econômica do processo de definição dos custos de geração desses agentes. Nesse contexto, a urgência na atualização do CVU, combinado com a fragilidade na formalização do instrumento de compra de combustível, não vejo outra saída senão o estabelecimento do CVU por meio da carta 278 no valor de R$ 2.037,43 de forma precária, até que seja apresentado, num prazo de até 45 dias, contrato firmado entre as partes para suprimento de gás. A partir da apresentação do contrato de suprimento, serão avaliados os requerimentos de atualização de CVU apresentados anteriormente por meio das cartas 525, 86, 170, 200 e 278, para aí sim proceder à análise e fixação dos valores por esta relatoria para proposição a este colegiado. Diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500.002010 de 2015, voto por primeiro estabelecer de forma precária o custo do variável unitário CVU da usina termoelétrica Nova Piratininga no valor de R$ 2.037,43 por MWh, sem a inclusão dos custos fixos, e de R$ 2.196,59 por MWh, incluindo os custos fixos da usina. Dois, determinar que a UTE Nova Piratininga apresente contrato de fornecimento de gás em até 45 dias para análise em definitivo dos pedidos constantes das cartas 525, 86, 170, 200 e 278, todas de 2021. Três, determinar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a aplicação do referido do CVU para fins de planejamento e programação da Operação Eletroenergética do SIN no período entre 15 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022 e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para fins de contabilização da geração verificada no referido período. Este é o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu estabelecer de forma precária o CVU da UTE Nova Piratininga no valor de R$ 2.037,43 por MWh, sem a inclusão dos custos fixos, e de R$ 2.196,59 por MWh, com a inclusão dos custos fixos. Determinar também que a UTE Nova Piratininga apresente contrato de fornecimento de gás em até 45 dias para análise em definitivo dos pedidos contidos nas referidas cartas e determinar ao ONS a aplicação do referido CVU para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do SIM entre 15 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022 e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para fins de contabilização da geração verificada no referido período. Próximo processo. Item 4 da pauta. Processo 48.500.0085.14, barra 2008, traço 64. Assunto. Requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, S.A. Celpa, com vistas à alteração de projeto autorizado de subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, relativo ao projeto de interligação da ilha do Marajó ao Sistema Interligado Nacional SIM no Estado do Pará. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, o processo, ele versa sobre a alteração do projeto que já foi autorizado de subrogação dos benefícios do rateio da CCC no tocante ao projeto de interligação da ilha do Marajó ao Sistema Interligado Nacional no Estado do Pará. Aqui eu rememoro a cada um dos senhores diretores que isso aqui é um processo que a gente vem avançando sobremaneira porque isso aqui tem uma finalidade única. O doutor Cantarino está aqui, conhece muito bem disso, que é desativar térmicas a óleo diesel nessas localidades em sistemas isolados. E por si só, a gente já sabe do ganho que tanto a sociedade, quanto a questão ambiental, quanto a questão de economia, porque a maioria desses projetos, doutor El, se pagam de forma muito veloz. Em Rondônia, quando nós aprovamos, lá se pagava em 1,3 meses. Se gastava de óleo diesel, era algo extremamente absurdo, frente aos preços da energia oriunda do Sistema Interligado Nacional por meio dos nossos leilões. Então, o projeto da Ilha do Marajó propôs a eliminação de sistemas isolados compostos por 15 centrais termoelétricas a diesel a partir da integração de suas cargas ao Sistema Interligado Nacional com a energização das obras previstas em 18 meses para a primeira etapa, em 18 meses a segunda etapa. Houve uma série de cartas, uma série de troca de cartas entre as nossas áreas técnicas e a selpa no sentido de ajuste aos valores do projeto, porque, como nós bem sabemos, isso aí desenvolve uma série de projetos de engenharia que, devido às localidades, o que não é diferente no norte do país, devido à atipicidade dessas localidades, muita água, muita terra, muita estrada de chão. E aqui a gente está falando de travessias, que esses cabos terão que ser lançados de modelos subaquáticos. Então, isso acabou incrementando alguns custos aí no decorrer das correspondências. Então, senhores diretores, aqui a gente está indo mais para um processo muito by the book, que é verdadeiramente reconhecer os custos, o que já foi feito pelas nossas áreas técnicas. É o relatório, diretora. Procuradoria. Senhores diretores, nesse caso, por não haver dúvida jurídica, a Procuradoria não emitiu o parecer. Senhores diretores, trata-se de análise da solicitação feita pela concessionária de distribuição das centrais elétricas do Paracelpa, de alteração de projeto autorizado de subrogação dos benefícios do rateio da CCC, relativa ao projeto de interligação da ilha do Marajó no estado do Pará ao sistema interligado nacional. Senhores diretores, assim como já havia dito no processo anterior, trata-se de algo que já é corriqueiro na nossa casa e tem um ganho espetacular. Eu falo isso com experiência própria quando estive na condição de distribuidor, onde ali em Rondônia nós também interligamos alguns sistemas isolados. Recentemente, nós já interligamos boa parte da segunda tranche lá de Rondônia, Machadinho do Oeste, Buritis e outras localidades vinculadas à região. Aqui a gente está tratando o Pará. E aqui, doutora Elisa, doutor Sandoval e doutor Elvio, eu faço um registro todo especial ao senador Zequinha Marinho, que teve conosco aqui por diversas vezes, solicitando que fosse liberado esses recursos da CCC para que aquelas comunidades ali da ilha do Marajó fosse contemplado com a interligação ao sistema interligado nacional, não somente pela questão de ter as termoelétricas desligadas, mas por ter uma energia mais firme, uma energia com mais qualidade, com mais confiabilidade e, sobretudo, doutor Elvio, com energia um pouco mais barata do que esse modelo térmico. Então, feito, senhores diretores, registro ao senador Zequinha Marinho, que vem aqui sendo um lutador na questão da interligação da ilha do Marajó, juntamente com a Celpa, eu passo diretamente ao dispositivo de voto, onde, diante do exposto e do que consta no processo 48.585.14.2008-64, voto por conhecer e dar provimento ao pedido postulado pelas centrais elétricas do Pará-Celpa, autorizando o enquadramento da mesma na subrogação dos benefícios do rateio da CCC, relativo aos projetos de interligação das localidades de Santa Cruz do Arari, Chaves, Afuá, Mauaná, São Sebastião da Boa Vista, Anajás, na Ilha do Marajó, no estado do Pará, ao Sistema Interligado Nacional, e estabelecer que o montante a ser subrogado corresponda a aproximadamente R$ 194.781.355,35, que perfaz 100% do valor do investimento aprovado, de acordo com o disposto no Decreto 7.246, de 28 de julho de 2010, estabelecer a alteração da Resolução Autorizativa nº 3.405, de 27 de março de 2012, de modo que represente os valores reais do investimento após a presente alteração ao voto. Senhores diretores. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria, doutor Efraim. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e dar provimento ao pedido postulado pelas Centrais Elétricas do Pará, autorizando o enquadramento da mesma na subrogação dos benefícios do rateio da CCC relativos aos projetos de interligação das localidades especificadas neste item de voto, estabelecer que o montante a ser subrogado corresponda a R$ 194.781.355,35, que perfaz 100% do valor do investimento aprovado, de acordo com o dispositivo condisposto no Decreto 7.246, de 2010, e estabelecer a alteração da Resolução Autorizativa nº 3.405, de 2012, de modo que represente os valores reais do investimento após a presente alteração. Vou propor aqui, senhores, que a gente suspenda para o almoço e que a gente retorne às 14h30? De acordo. Bom, então, está suspensa a 47ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria e até às 14h30. E aí E aí E aí E aí